A deliberação plenária são três itens de... são dois itens de processos éticos disciplinares que nos são trazidos pela Comissão de Ética e Disciplina. Então, eu passo a palavra primeiro aqui para o colega Napoleão, para conduzir a apresentação da matéria. Nesse caso, Napoleão, eu vou dar uma sugestão aqui e peço a opinião do colega Napoleão, dos colegas da Comissão de Ética. Nas discussões que nós fazemos, normalmente, conforme vai sendo lido, vão sendo feitos... quebrou o caderno? O meu particular é... Ele é um fundo... Machucou, não? Bem, vamos lá. Está tudo bem com o Fernando, então está tudo bem conosco aqui. E, Napoleão, quando nós discutimos uma matéria, nós vamos, vamos dizer, na medida em que o relator vai lendo, nós vamos fazendo destaque. No caso de um processo ético, naturalmente, não deve ser dessa maneira, não é, Napoleão? Podemos fazer a leitura completa do relato, e, ao final, se algum colega conselheiro tiver alguma dúvida ou pedido de esclarecimento complementar, aí faz depois do relato. Então, após a leitura do relato, entra em discussão. Pode ser assim, Napoleão? Pode ser assim, pessoal? Então, vamos conduzir dessa maneira. Então, colega Napoleão, o que está em primeiro lugar na pauta aqui é o 20-051, de 2012. É, é o seguinte, os relatores que fizeram o relato na comissão, todos esses processos, eles foram aprovados por unanimidade na comissão. Então, eu passaria a palavra para, sequencialmente, cada conselheiro que foi relator do processo na comissão, porque ele tem texto, não é, e pode ler e aí abrir os esclarecimentos, não é? Então, o primeiro processo é o 20-051, do Renato Nunes. Bom, colegas, são quatro folhas, eu vou ler com vagar, porque é um processo interessante. Esse é um processo disciplinar, o assunto é processo em grau de recurso, recorrente e denunciado, o arquiteto e urbanista Alexei Souza Rabelo, recorrido, denunciante, Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana, origem, Cal, Minas Gerais. Dos fatos, este longo processo teve início a partir de uma anotação feita pelo arquiteto urbanista Alexei Souza Rabelo, em documento necessário à instrução de processo de aprovação do projeto de um edifício residencial em Belo Horizonte. A planilha oficial da Prefeitura, designada como, aspas, caracterização da edificação para fins de licenciamento ou regularização, fecha aspas, preenchida por ele, indicava em campo específico para esse fim, que no terreno não haveria corte de árvores, conforme Folha 6, de 24 de março de 2009. O processo teve seu trâmite interno, recebeu dezenas de despachos, foi indeferido inicialmente por razões técnicas, recorreu adequando-se às exigências, e foi finalmente aprovado em 14 de janeiro de 2010. Dois anos após o preenchimento da referida planilha, a construtora que o havia contratado para a elaboração do projeto, solicitou à Prefeitura de Belo Horizonte autorização de corte de árvores para dar início às obras, acrescentando em seu requerimento que, aspas, a existência de vegetação não foi informada no formulário de caracterização da edificação, para aprovação do projeto e emissão de alvará. Sem data, esse documento. Essa solicitação recebeu vários despachos, comentários, análises, e finalmente foram autorizadas as supressões necessárias à implantação do projeto, constituídas pelo corte de cerca de 75% em árvores de pequeno porte, incluindo algumas maiores que foram transplantadas. A despeito da decisão favorável à supressão das árvores, a informação prestada pelo arquiteto Alexei na ficha de caracterização da edificação de que não haveria corte de árvores, foi interpretada pela Prefeitura de Belo Horizonte como afirmação falsa, o que deu origem a uma denúncia protocolada no CREA Minas Gerais, que a enviou ao CAL Minas Gerais, em 30 de 8 de 2012, e, simultaneamente, a um auto de infração de valor elevado, cancelado posteriormente por unanimidade pela Junta Integrada de Julgamento, que acolheu o recurso administrativo protocolado pela Defesa do Arquiteto, junto à Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte, em 2013. A denúncia por afirmação falsa sobreviveu, e, remetida ao CAL, foi encaminhada à Comissão de Ética em 15 de 10 de 2012. Solicitado pela Comissão a prestar esclarecimentos sobre a denúncia, o denunciado enviou carta-resposta ao CAL, sem data, onde se destaca. Aspas. O que me chamou a atenção no terreno foi sua declividade acentuada, principalmente na sua metade anterior, e um processo de erosão que tomava grande parte do mesmo, conformando um barranco de difícil acesso. Era difícil ver a parte superior do terreno, que parecia ter um pequeno platô, e não identifiquei, na época, nenhuma árvore que me chamasse a atenção pelo porte. Fecha aspas. Mais adiante. Em agosto de 2008, recebi da Podium Engenharia, para que se iniciasse o projeto, um levantamento topográfico de autoria do topógrafo Sr. José Gonçalves Oliveira da Silva, Créia Número Tal, de Minas Gerais, com curvas de nível condizentes com o que eu havia visto no local, e nele não constava nenhuma árvore ou vegetação no terreno. Mais adiante, devo salientar, no entanto, que, nesta época, a prefeitura não tinha um padrão para a representação topográfica como tem hoje. mesmo assim, era de praxe que os topógrafos incluíssem nos seus trabalhos pelo menos as árvores de grande porte ou aquelas que se destacassem. Mais adiante, na sua declaração. O projeto arquitetônico levou alguns meses para ficar pronto, para dar entrada na prefeitura. E, em março de 2009, faltava apenas a assinatura do topógrafo para podermos protocolá-lo. A construtora pódium não conseguia contatá-lo, mas o projeto e todos os documentos para a abertura do processo, inclusive a caracterização de edificação, já estavam preenchidos e assinados. A pedido da construtora, assumi a topografia com base em minha visita ao terreno e no levantamento apresentado em anexo, para dar início ao processo de aprovação. E, ainda, esclareço que a vistoria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente ocorreu em 2010, dois anos depois de minha visita, e que 75% das espécies apontadas no laudo de 2010 eram de pequeno porte. Entre parênteses, curiosamente, do mesmo tamanho. 20% de médio porte e apenas 5% de grande porte. A Comissão de Ética não acolheu suas razões. E o processo originado por suposta afirmação falsa, teve várias deliberações em seis sucessivas reuniões, algumas inconclusivas, outra cancelando a anterior. A primeira, em 5 de março de 2013, decidiu devolvê-lo à Prefeitura de Belo Horizonte. E a última, já a deliberação plenária, Calminas Gerais, nº 132, de 20 de janeiro de 2014, na qual, considerando que o arquiteto infringiu o artigo 10, inciso 4, a linha A da Resolução 1002, de 2002, do CONFIA, aspas, intervir em trabalho de outro profissional sem a devida autorização de seu titular, salvo no exercício do dever legal, fecha aspas, deliberou por aplicar a penalidade de advertência reservada prevista na linha A do artigo 71, regulamentada pelo parágrafo 1º do artigo 52, da Resolução 104, de 2003, do CONFIA. Ou seja, o processo promovido contra o denunciado, que se referia a uma afirmação falsa, gerou, inclusive, no Ministério Público, o procedimento investigatório criminal, nº 13-005367, por sua vez, o Ministério Público, nada apurando, enviou-o para a Delegacia de Polícia para investigações e devolveu-o à Prefeitura de Belo Horizonte sem maiores decisões. Assim, a questão ética da afirmação falsa se esgotou no curso do processo e se transformou em denúncia por intervenção no trabalho de outro profissional. Observações do relator. O artigo 71 citado na deliberação plenária não existe na Resolução 104, 104, 2003, como se depreende daquele texto. Trata-se do artigo 71 da Lei 5.194, 66, e foi equivocadamente referido em todas as conclusões da Comissão de Ética e Disciplina de Minas Gerais. Fundamentação. Estamos julgando no campo estrito da ética, onde os conceitos de má-fé, boa-fé, intenção, reincidência, agravantes, atenuantes, têm importância fundamental, para não dizer prioritária, no julgamento das ações da conduta do profissional. Se julgamentos éticos servem para proteger a sociedade dos desvios ou equívocos daqueles que a servem, não podem servir, quando eventualmente mal avaliados, para manchar a vida profissional de seus agentes. Até o momento em que o arquiteto Alexei documentou seus esclarecimentos à Comissão de Ética do CAL de Minas, e sem que ninguém lhe perguntasse, nem a Prefeitura de Belo Horizonte saberia da existência de outro topógrafo, pois era dele, Alexei, a assinatura que estava na planta que compunha o processo de aprovação do projeto. Se Alexei quisesse encobrir a existência de um primeiro topógrafo, teria omitido tal informação em seu depoimento, e não haveria esse processo ético contra si. Paradoxalmente, foram suas declarações que o incriminaram. Em sua primeira declaração à Comissão de Ética, revela por iniciativa própria o nome do autor do levantamento topográfico, e diz que, após procurar inutilmente por ele para obter sua assinatura no levantamento topográfico, foi obrigado a assumir a topografia, baseado em sua visita ao terreno, para dar início ao processo de aprovação. Três constatações decorrem dessa declaração. A primeira se refere à espontânea informação do nome do real autor do levantamento topográfico, identificado com o seu respectivo registro no CREA. Se houvesse má fé de sua parte, não iria dizê-lo, e o levantamento topográfico ficaria oficialmente como sendo dele, Alexei. A segunda, quanto à veracidade de sua informação, de que procurou inutilmente o referido autor do levantamento. Não há como duvidar dessa afirmação. O topógrafo jamais seria encontrado, pois havia falecido, como se soube posteriormente. E a terceira, quanto à expressão assumir, que quer dizer tomar para si a tarefa, o que não necessariamente quer dizer usurpar o trabalho de outro. Havia uma situação de fato. O levantamento do topógrafo estava de acordo com o que tinha observado em sua visita ao terreno, e apenas faltava a formalidade de uma assinatura para dar início ao processo de aprovação na prefeitura, e o contratado para o serviço havia desaparecido. Ele não precisaria ter declarado à comissão de ética que assumiu a topografia de outro, uma vez que até a sua informação espontânea naquele depoimento, não se sabia da existência de outro topógrafo no processo. Se o fez, apesar de irrelevante, demonstrou apenas fidelidade a uma etapa dos fatos. Quatro. Conclusão e voto. A penalização aplicada ao profissional Alexei pela deliberação plenária do Calminas restringe-se ao artigo 10 do capítulo 6º, relativo às condutas vedadas aos profissionais. A apreciação do sentido desse capítulo em seus diversos incisos nivela explicitamente a má-fé, inciso 1, a linha A, e a omissão ou ocultação de fato, inciso 2, a linha C, como alvos agravantes de conduta vedadas ao profissional. Porém, o inciso a ele aplicado, relativo à intervenção em trabalho de outro, traz consigo ressalva significativa. Ou seja, tal intervenção deixa de ser conduta vedada quando ocorrida na prática do dever legal, que foi precisamente a circunstância que o levou a assinar a planta topográfica de autoria de um profissional que falecera, cuja formalização burocrática requeria sua assinatura. Dever legal, expressão ampla e subjetiva, mas que, no caso, reflete seu dever perante seu cliente e a legalidade da documentação assumida por si perante a Prefeitura, sem nenhuma alternativa, em razão da morte do executor do levantamento topográfico. E deixou esse gesto explicitamente declarado e documentado perante a Comissão de Ética do Calde Minas. Obviamente, não houve uma fé e muito menos ocultação de qualquer fato, o que teria facilitado muito as coisas para ele. Tendo em vista o histórico do caso e o procedimento do arquiteto Alexei Souza Rabelo, concluímos que sua conduta foi correta diante dos fatos e, portanto, não pode ser penalizado por ter utilizado, na boa fé, informações desnecessárias ao processo, mais úteis ao pleno esclarecimento das intervenções que geraram as denúncias iniciais que o envolveram. Assim sendo, opinamos pelo cancelamento da penalidade de advertência reservada aplicada ao arquiteto urbanista Alexei Souza Rabelo pelo Calde Minas e o arquivamento do presente processo. Brasília, 13 de março de 2015. Foi essa conclusão que foi apresentada da Comissão de Ética, que a aprovou e vem ao plenário nesse sentido. Obrigado, Renato. Alguma observação complementar na comissão? Não? Bom, então, em discussão, se houver alguma solicitação de esclarecimento complementar ao relato da Comissão de Ética. A palavra está com o plenário. Se não houver, todos se sentem bem informados, esclarecidos. Pergunto se o conselheiro relator tem alguma complementação para passarmos ao regime de votação? Não. Não? A colega... Janot. Depois vamos fazer a leitura da deliberação. Tem razão aqui o Fernando Costa. Eu gostaria de tomar esse relato feito pelo conselheiro Renato Nunes como um exemplo de um relato muito bem construído. Muito bem construído. Tanto na forma quanto no seu conteúdo. quando eu digo conteúdo eu estou falando do espírito como ele fez o julgamento do processo. E eu acho que é essa linha é uma linha para todos nós refletirmos e pensarmos de como conduzir as coisas sem ser afoitamente quando se trata principalmente de julgamento de questões éticas. Meus parabéns, Renato. Acho que o relato o perfeito esclarecimento dos fatos reflete na ausência de indagações do plenário. Acho que todos ficaram bem informados a partir do relato apresentado. Então, não tendo dúvidas eu recomendo a leitura da deliberação plenária que nós vamos votar na sequência. Eu poderia só fazer um pequeno... Primeiro, agradecer as palavras do companheiro Janot. E eu posso dizer até como sugestão de trabalho para os próximos exames que a gente faça que os processos de natureza ética eles são impregnados desse tipo de situação. Esse tinha 600 páginas. E eu examinando tudo isso com cuidado e anotando o que me chamava a atenção deu para perceber claramente uma intenção que não vem ao caso agora é só um relato tem vários enfoques dentro desse processo e havia uma intenção clara e determinada de prejudicar o rapaz que eu nem sei quem é. O fato é que desapareceu do nada a primeira questão surge a segunda que também não tem muito sentido e depois ainda há uma tentativa de uma terceira denúncia que a própria prefeitura levantou mandou investigar chegou à conclusão que não existia e reconhece que não existia. Então, enquanto puderam cercaram. Então, essa coisa ficou assim meio nebulosa. E eu acho que a a leitura isenta de envolvimento permite enxergar certas coisas. Eu fico satisfeito que o plenário tenha acolhido pelo menos até o momento. Certamente acolherá. Espero. Simpático. Simpático a ideia. É isso. Eu pergunto, Renato, você mesmo faz a leitura da deliberação que vai ser votada? Posso ler? Eu não tenho ela aqui. Eu tenho que ler na tela. Conseguiu? Está bom, vamos lá. A prova de liberação plenária BR, enfim, a prova de liberação número 005, 2015, da Comissão de Ética do CalBR, de 13 de março. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9, do Regimento Geral CalBR, reunido ordinariamente em Brasília, ADF, no dia 26 de março de 2015, após análise do assunto em epígrafe e, considerando o disposto no artigo 9, inciso 10, da resolução número 33 do CalBR, Regimento Geral, que determina que compete ao plenário do CalBR julgar em grau de recurso as questões decididas pelos CalUF, considerando o disposto no artigo 33 da resolução número 34 do CalBR, que determina que, da decisão profilida pelo CalUF, as partes poderão interpor recurso com efeito suspensivo ao plenário do CalBR. Considerando o relatório e voto do relator, conselheiro Renato Luiz Martins Nunes, referente ao processo ético-disciplinar, processo SICAL, número 20.051, barra 2012, aprovado pela deliberação número 005, barra 2015, sede CalBR, de 13 de março de 2015, deliberou, um, aprovar a deliberação número 005, 2015, comissão de ética e disciplina no CalBR, de 13 de março de 2015, com tantos votos favoráveis, votos contrários e abstenções, Brasília, 26 de março. Entrar em regime de votação, então, peço que coloquem na tela, os que acompanham o voto do relator votam um, os que forem contrários votam dois, os que preferirem se abster votam três. Está informado, podemos entrar em regime de votação? Presidente, questão de olhos, estou sem o... o artefato? Isso. Só um instante, então, para que possamos... Só um instante, só um minutinho, assim que informarmos que está em votação, os colegas... obrigado, André. Obrigado, André. Em regime de votação, nos termos citados agora há pouco. Um, acompanha o relato. Dois, contrários ao relato. Três, abstenção. Não está entrando? Está. Certo. Então, encerrada a votação, o resultado, por gentileza. Então, 24 votos a favor, nenhum contra, duas abstenções. Então, aprovado, 100 votos contrários. Então, cumprimentos aí à Comissão de Ética e Disciplina, ao conselheiro relator Renato Nunes. Bom, eu nem olhei quem se absteve. Querem ver? Querem verificar? Minas e São Paulo. E de Minas. Abstenções de Minas e de São Paulo. Não, sem problema, não há necessidade de... Vou saber do colega. Você achou antiético você votar sim no seu relato? Eu tenho esse vício. Ele ficou na dúvida, sabe? Não, desculpe a brincadeira no assunto tão sério. Vamos adiante, então. Então, renova os cumprimentos. Colega Napoleão, alguma consideração? Eu queria só ponderar o seguinte. Nesse caso, foi publicamente restituída, digamos assim, a imagem, a conduta do profissional foi reconhecida, né? Como retificada, assim, digamos, uma decisão anterior, uma decisão anterior que comprometia a imagem do profissional. Acho que isso aí, apesar desse profissional ter passado por um processo longo, né? Pelo menos mais de ano, mas acho que se fez assim, o conselho cumpriu o papel importante. Agora, eu só queria ponderar, porque em alguns processos a decisão foi de advertência reservada. Nesse caso, se o relato do relator confirma a advertência reservada, a gente teria que reservar também a decisão e não torná-la, assim, digamos, de certa forma, pública. Reservar a decisão ou o nome do... Nesse caso, seria interessante, então, preservar o nome, para que se pudesse manter a nossa visibilidade pública, né? Mas se preservaria o nome dos envolvidos no processo. Caso, agora é o relato 39, salvo engano, confirma a decisão, né? E a advertência reservada? E a advertência reservada? Não, não é. Não é, né? Tá bem. É, se não for reservada, acho que não tem problema. Então é tranquilo, né? O 39, conselheira Lana, né? Perfeito. Então, colega Lana Joubet, item 6.3 da ordem do dia. Vamos lá, peço a atenção dos colegas para a leitura do relatório e voto da colega Lana Joubet. Sim. Como o conselheiro Renato, eu também vou ler pausadamente, porque o relatório está bem detalhado e especificado. Então, é um processo ético-disciplinar, protocolo psiquical 3... Não, não. Está um pouco baixo o som do... Está ligado. Bom, tá. É um processo ético-disciplinar, protocolo psiquical 39593, de 2013, do CAL Minas Gerais. Apreciação e julgamento de recurso, o recorrente denunciado é a arquiteta urbanista Roselene Moraes Rocha, e o recorrido denunciante é Luiz Carlos Silva, origem CAL Minas Gerais, relatora, conselheira federal, arquiteta urbanista Maria Eliana Joubet Ribeiro. Dos fatos. O processo iniciou-se por meio de denúncia do senhor Luiz Carlos Silva contra a arquiteta urbanista Roselene Moraes Rocha, em 19 de março de 2013. O denunciante apresentou representação, por meio de seu advogado, em 25 de fevereiro de 2013, na qual alega que solicitou certidão referente ao imóvel de sua propriedade para fins de separação judicial, onde havia-se definido que o referido imóvel restaria pertencente às suas três filhas. Entretanto, a certidão supracitada apresentava três averbações de construção de imóveis, as quais ele não tinha qualquer conhecimento e não havia solicitado. Informa ainda que procurou a Prefeitura de Alfenas, onde lhe foi apresentada a licença de regularização em hábitos dos referidos imóveis. A regularização foi levada à Prefeitura pela denunciada e constava de assinatura não reconhecida pelo denunciante. O denunciante alega que não contratou os serviços da denunciada, tampouco assinou aqueles documentos. Alega, portanto, falsidade nas assinaturas, ou seja, falsidade ideológica, bem como infração ética, folhas 3 a 31. O presidente do CAU Minas Gerais encaminhou, em 19 de março de 2013, a denúncia à Comissão de Ética, folha 32. A Comissão de Ética admitiu a denúncia em 29 de abril de 2013, folha 33. Foi nomeado o relator Júlio Marco, em 20 de maio de 2013, folha 34, o qual emitiu o parecer, onde solicita que a denunciada se pronuncie sobre a denúncia postulada contra ela, folhas 35 e 36. As partes foram comunicadas sobre a denúncia por meio dos ofícios da Sede, número 280, 2013, e 281, 2013, de 8 de julho de 2013, sendo somente o primeiro recebido em 21 de agosto de 2013, folhas 37 a 44. Em 23 de setembro de 2013, foi nomeado o novo relator, Ítalo Itamar Caixeiro Stepan, o qual solicita que a denunciada seja novamente comunicada sobre a denúncia por meio de ofício da Sede, número 571, 2013, de 12 de novembro de 2013, recebido em 19 de novembro de 2013, folhas 45 a 50. A denunciada apresenta informações sobre a denúncia em 12 de dezembro de 2013, folhas 51 a 85, onde informa que a ex-esposa do denunciante a contratou para realizar o serviço de regularização dos imóveis a serem entregues às filhas, e que a contratante assinou os documentos necessários e, ao lado de sua assinatura, escreveu o nome do seu ex-esposo, o que não entende ser falsificação de assinatura. Apresentou ainda cópia de todos os documentos que foram entregues para regularização dos imóveis. Em 20 de janeiro de 2014, foi designada a nova relatora, Ana Paula Costa Andrade, a qual emitiu um novo parecer, onde sugere solicitar da denunciada cópia do contrato de prestação de serviços entre esta e a ex-esposa do denunciante, por meio do ofício da Sede 097-2014, de 25 de fevereiro de 2014, recebida em 28 de fevereiro de 2014, folhas de 86 a 91. A denunciada apresentou cópia do contrato solicitado, folhas 92 a 96, comprovando que foi contratada para prestar os serviços acima das escritas. A relatora do processo emite parecer em 19 de maio de 2014, onde conclui pelo arquivamento do processo, considerando a inconsistência das denúncias, folhas de 98 a 100. O plenário do CAL Minas Gerais deliberou pelo arquivamento do processo, indo ao encontro do relatório e parecer da relatora do processo, em 9 de junho de 2014, folha 101. As partes foram informadas da decisão plenária por meio do ofício do presidente, de 442-2014 e 423-2014, ambos de 13 de junho de 2014, recebidos respectivamente em 18 de junho de 2014 e 17 de junho de 2014, folhas 102 a 105. O denunciante interpôs recurso em 19 de junho de 2014, onde alega que a denunciada prestou falsas informações à Prefeitura de Alfenas sobre a quantidade de unidades residenciais existentes no imóvel, folhas 106 a 109. A denunciada foi informada sobre o recurso interposto pelo denunciante por meio do ofício do presidente, 453-2014, de 26 de junho de 2014, recebida em 30 de junho de 2014, folhas de 110 a 112. A denunciada apresenta contra-razões, em 4 de agosto de 2014, onde alega que o trabalho por ela desempenhado foi realizado dentro do que exigiu o Código de Posturas do município, informa que a Prefeitura, que decidiu emitir apenas um habite para todos os pavimentos da edificação, em regularização, o que pode ter causado interpretação equivocada por parte do denunciante. Para comprovar tal afirmação, anexa também cópia do habite, bem como do projeto arquitetônico e do relatório de cálculo da área do projeto elaborado por ela, o que confirma que seu trabalho não apresentou qualquer vício ou irregularidade, ou mesmo falsas informações. Folhas de 113 a 132. Por meio do ofício do CAL Minas Gerais, o presidente do CAL Minas, presidente número 539-2014, de 4 de agosto de 2014, folha 133, o processo em análise foi encaminhado à presidência do CAL-BR visando ao julgamento do recurso. Fundamentação. Considerando que o recurso interposto pelo advogado Augusto Coutinho Martins, inscrito na OAB São Paulo, sob o número 155-631, de 19 de junho de 2014, folha 106 a 109, em nome de Luiz Carlos Silva, representando contra a arquiteta Roselene Moraes Rocha, dessa vez não mais por falsificação de assinatura, visto que o próprio denunciante, em seu ofício, reconhece ter sido este fato devidamente esclarecido em inquérito policial, onde restou comprovado e confessado que as assinaturas foram feitas pela ex-esposa do representado, mas, dessa vez, por registro de unidade imobiliária em desacordo com o imóvel existente, classificando essa nova infração ética como adulteração da verdade, dado que o registro foi feito como se houvesse duas unidades autônomas, uma por pavimento, quando, na verdade, existem quatro unidades autônomas, sendo duas por pavimento. A denunciada foi, então, comunicada por ofício do presidente do CAU Minas Gerais, o arquiteto e urbanista Joel Campolino, sobre o número 453, 2013, datado de 26 de junho de 2014, folha 110, do recurso interposto. Em seu desfavor, via AR, esta recebida em 30 de junho de 2014, folha 111, apresentando suas contrarrazões em 4 de agosto de 2014, folha 103 a 132, onde alega ter sido o seu trabalho realizado dentro dos parâmetros exigidos pelo Código de Postura do município de Alfenas, sendo que a definição do número de hábitos emitidos partem da própria Prefeitura Municipal, que possui equipe técnica qualificada, que vistoriam todos os imóveis a fim de verificar se estão de acordo com o apresentado no projeto inicial, sendo que foi este órgão público que determinou como seria emitido o hábitos. Em sua defesa, apresenta ainda o cálculo de áreas e pavimentos, folha 117, que acompanhou o projeto de regularização da obra, folha 118 e 119, onde fica demonstrado que o número de unidades e suas áreas estão de acordo com o imóvel existente, constando duas unidades de apartamentos nos primeiros e segundos andares, com áreas de 243,28 m² em cada pavimento, comércio com garagem e rampa no térreo, com áreas de 243,28 m², e depósito no subsolo, com áreas de 92,96 m², totalizando o imóvel com 822,80 m². Cabe ressaltar que, em seu quadro de informações para registro de imóveis, constante na folha 117, há uma coluna de descrição dos apartamentos e outra da área dos apartamentos privativos, em que fica clara a existência de duas unidades por pavimento. O processo é, então, encaminhado ao CAU-BR em 4 de agosto de 2014, tendo sido encaminhada à Conselheira Federal Arquiteto e Urbanista Maria Eliana Gilberto Ribeiro em 6 de fevereiro de 2015, para emitir e parecer conclusivo sobre os fatos. Conclusão. Diante dos fatos apresentados, de todo o processo ao longo de seu percurso, desde o CAU-Minas Gerais até o recurso interposto no CAU-BR, fica claro de que não ficou caracterizado nenhum ato ilícito de falsificação de assinaturas ou mesmo falsas informações prestadas pela denunciada para emissão do abit e registro do imóvel em pauta, como pleiteado pelo advogado do denunciante, não caracterizando em momento algum qualquer ação que possa ser enquadrada no Código de Ética desse Conselho. Voto. Pelo presente relatório, e nos termos das fundamentações apresentadas, recomendo ao plenário do CAU-BR que o recurso seja conhecido, porém lhe seja negado o provimento, mantendo-se a decisão recorrida no plenário do CAU-Minas Gerais, que determina o arquivamento do processo ético-disciplinar em análise com posterior comunicação dos interessados. Nesse sentido, é como voto. Brasília, Distrito Federal, 26 de fevereiro de 2015. Maria Eliana Gilber Ribeiro, Conselheira Federal, Relatora. Então, em discussão, se houver alguma dúvida ou solicitação de esclarecimento dos colegas conselheiros, a palavra está com o plenário. Pois não, colega, o ele. Boa tarde. Na verdade, eu queria só mais algum esclarecimento por parte da relatora, se for possível, e ela tiver informação, porque ocorreu tanta mudança de relator ainda no âmbito local, lá do Conselho de Minas Gerais, porque, nesse mesmo caso, foi mudado três vezes o relator, em um espaço muito curto de tempo. Se existe nos autos o motivo dessa troca de relator? Não, não existe nos autos nenhuma motivação. Da primeira vez, a arquiteta, pelo que dá para entender no processo inteiro, inclusive eu cito todas as folhas, ela não recebeu a comunicação. Ela recebeu... E o processo parou, simplesmente. Ela não recebeu a R. Quando foi designado um novo relator, ela recebeu, e, neste meio tempo, o processo, como o Renato tem uma série de coisas que nós não relatamos, nesse meio tempo, ocorreram uma série de questões que foram... Teve o processo judicial, o processo inicia, como você viu no relato, ele inicia por falsidade de assinatura, e foi até um processo judicial que comprovou que não tinha nenhuma falsidade de assinatura. Então, nesse meio tempo, ocorreram questões judiciais. A esposa do... Ela já era separada do denunciante há muitos anos, e ela que tinha a guarda das filhas, das três filhas, e ela, esse imóvel, ficou para as meninas, e ela era a tutora das meninas. Então, ela realmente poderia assinar. Então, teve uma série de processos judiciais que foram ocorrendo nesse meio tempo, inclusive um processo judicial na qual esta arquiteta, pelo que dá a entender ao longo de todo o processo, ela deve trabalhar com essa questão de regularização de imóveis, e ela foi testemunha contra um processo judicial da mãe do advogado, que estava pleiteando o usucapião. Então, tem uma série de questões no processo que vão se enrolando, e eu acredito que deve ter tido alguma substituição. Só um minutinho. Eu até... Sim, mas não tem nada no processo que diga isso. O que pode ser entendido, a única e exclusivamente, são essa série de processos judiciais que permeiam os mesmos autores e que vão acontecendo ao longo do processo. O que me causa surpresa, só mais... É exatamente essa troca. Não tudo isso acontecido, é perfeitamente compreensível, a gente entendeu que parece ser mais uma questão familiar. Mas, briga, briga matrimonial. Mas, o Conselho de Minas Gerais, em algum momento, ele teve que fazer a troca, a substituição desses relatores. Então, passou por mão de três relatores. Qual foi o motivo de um relator ter aberto mão do processo? Ele se julgou incompetente? Ou, se for o próprio Conselho, achou por bem o próprio grupo de trabalho, achou que não o outro seria melhor? Então, isso me gera alguma dúvida em relação a como foi conduzido dentro do Conselho de Minas Gerais. Porque, em um processo em pouco espaço de tempo, houve uma troca de três relatores. Não estou levando em consideração os atos da arquiteta e tal. Já me está me chamando, é uma outra questão. É por que, dentro de um processo em curto espaço de tempo, houve uma mudança de três relatores, os três da Comissão de Ética, e os dois se julgaram incompetentes, ou foi o Conselho de Ética que julgou incompetente, se julgaram... Era isso que me causa surpresa. Mas o recurso não foi contra esse fato, nesse aspecto. O recurso é objetivo e acho que é o que foi discutido e relatado, pelo que veio nos atos. É, e no processo não tem, em momento nenhum, quando muda o relator, não diz se foi o relator que pediu para sair, ou se foi o Cal Minas Gerais que não diz. Perfeitamente. Eu considero até perfeita a análise dela, mas eu não poderia deixar em branco, deixar passar, o fato que salta os olhos de três conselheiros terem se julgado, dois pelo menos ter se julgado incompetentes, e chegado até um terceiro. Sra. Colega Cássia. Eu até entendo o que ele falou, mas é o que a colega falou. Para nós, da Comissão de Ética, vai o mérito. Agora, aí cabe o CAU-MG, a gente também não sabe, alguma coisa aconteceu, mas houve um relato final de um conselheiro. Houve uma análise. Para nós, o que vale é isso, que houve uma análise. Há o voto da deliberação do plenário, do CAU de Minas Gerais. Contra essa deliberação houve o recurso, e foi avaliado, então, a partir do que consta na deliberação. Alguma outra dúvida ou solicitação de esclarecimento? Um advogado dela que devia se considerar inato. Só uma observação, obrigada. Obrigada. Então, se todos estão esclarecidos, eu peço à colega Lana que leia, que faça a leitura da deliberação, para, em seguida, entrarmos em votação. Certo. Vamos lá. Aprova a deliberação plenária sobre DPOBR, número 00403, 2015. Aprova a deliberação, número 006, 2015, da sede, CAU-BR, de 13 de março de 2015. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9º do Registro Geral do CAU-BR, reunido ordinariamente em Brasília, Distrito Federal, na 7 CNTC, no dia 26 de março de 2015, após análise do assunto em epígrafe e considerando disposto no artigo 9, inciso 10, da resolução número 33 do CAU-BR, Regimento Geral, que determina que compete ao plenário do CAU-BR julgar em grau de recurso as questões decididas pelos CAU-UF, considerando o disposto no artigo 33 da resolução número 34 do CAU-BR, que determina que, na decisão proferida pelo CAU-UF, as partes poderão interpor recurso com efeito suspensivo ao plenário do CAU-BR e, considerando o relatório e voto da relatora conselheira Maria Eliana Jubeiro Ribeiro, referente ao processo ético-disciplinar, protocolado no CIC-CAU sobre o número 39... 39.593.2003, aprovado pela deliberação número 006 de 2015, CED-CAU-BR, de 13 de março de 2015, deliberou. Aprovar a deliberação número 006, 2015, CED-CAU-BR, de 13 de março de 2015, com votos favoráveis, votos contrários e abstenções. Brasília e Distrito Federal, 26 de março de 2015. Obrigado, Lano. Colega Godói. Eu estou entrando no CAU de Minas esse ano, então, eu acabei de falar com o vice-presidente, que é o Júlio de Mar, que é o primeiro relator. O que houve foi mudança de comissão. Aí a pessoa saiu, aí passou para outra pessoa e mudou de ano. Foi só isso. E ela acabou de usar o termo, briga de marido e mulher. E o marido queria ferrar, não ferrava a mulher, desculpe o termo, mas queria pegar arquiteta, coitado. Então, está aí. Está certo, Godói. Legal. Obrigado pelo esclarecimento, viu, Godói, que completa a informação solicitada pelo colega Wellington também. Muito obrigado, muito obrigado. Eu pergunto aos demais colegas, estão informados, podemos entrar em regime de votação. Então, vamos entrar em regime de votação. Os que estiverem a favor do relato, digitam um, os que forem contrários, dois, os que se abstiverem, três. Então, em votação, por favor, votem. Macri votou? Então, concluída a votação, por favor, o resultado. Então, aprovado por unanimidade, com 25 votos. Parabéns à relatora, à comissão de ética, aprovado sem abstenções, sem votos contrários. Pergunta, alguma informação complementar sobre esse item? Podemos encerrá-lo? Colega, colega Gisleine. Colega, especificamente com relação às questões regimentais aqui, deu para observar duas questões com relação a esse processo, especificamente, já que o mérito está julgado e muito bem relatado, enfim, não se está falando aqui de mérito, mas de procedimento. Esse relato, ele contou realmente com a troca de relatores. Em momento algum, isso está registrado no processo. Mesmo que fosse troca de comissão, ou seja o que fosse, a troca de relatores tem que estar registrada no processo, porque, ao receber um processo, o relator tem uma responsabilidade. Se essa responsabilidade, pelo motivo que for, impedimento, troca de comissão, o que for, passar para outra pessoa, essa passagem de uma pessoa para outra deveria ficar registrada, de alguma maneira, no processo. Mas por que o Calberto também não pergunta? Quando tem a dúvida. Me desculpe, só para a gente aprimorar mais. Não estou defendendo Minas, não. É errado. Mas, assim... Só um instante, quando ela ter que concluir aqui, se houver necessidade, naturalmente pode se manifestar. Vamos deixar concluir o... Bem, e uma outra questão que eu acho que... Eu falei em duas questões. Uma outra questão que me parece também importante é que, quando a gente aqui analisa um processo que vem por parte da comissão e a gente, então, tem o relato com todos os dados, enfim, conforme foi apresentado, cabe a esses conselheiros ficarem dentro daquilo que está dentro do processo. E não ficar buscando dados ou coisas do gênero que não estejam especificamente dentro do processo. Não cabe a este plenário ficar buscando elementos que não estejam dentro do processo, a menos que a própria comissão já o tenha feito ou não estejamos devidamente esclarecidos e haja necessidade de algum outro tipo de procedimento. mas, na medida em que nós estamos bem esclarecidos sobre o procedimento, sobre o processo, não nos cabe ficar buscando outras informações. Alguma complementação, alguma coisa a mais? Podemos virar... Colega Napoleão. Pois é, esse relato que foi votado aqui, essa deliberação e a anterior, de certa forma, resgataram, digamos assim, o reconhecimento da conduta perfeitamente correta de profissionais que trabalham no dia a dia em atividades que os arquitetos são chamados a fazer e têm atribuição para isso. e dá para a gente perceber como, às vezes, a pessoa não tendo cometido a juízo do Conselho, em última instância, foi deliberado aqui nenhum desvio de conduta ética, mas, no entanto, sofre um processo que dura anos, três anos ou mais. E isso é uma coisa que nós temos que reparar. Nós temos colocado para as comissões, nas discussões que temos constantemente, que os processos têm que ter celeridade, têm que ser resolvidos dentro do prazo que nós estabelecemos de 120 dias, exatamente para que as pessoas não sofram, mesmo que não tenha sido apenado, não tenha sofrido uma sanção, mas sofre todo o, podemos chamar de vexame, não é? Nem todo mundo está disposto a ter a paciência de ser questionado. E é bom também que se fique claro que qualquer profissional pode muito bem ser denunciado por alguém, em qualquer situação da sua vida profissional. Então, acho que tem esse caráter didático também, para se ver que é um julgamento, que é um processo, que é um custo, que é um debate, e que há uma certa seriedade em tudo isso. Então, nós temos que ter cuidado também nas nossas manifestações, porque nós estamos colocando isso aqui publicamente. Inclusive, foi a deliberação acordada no Conselho Diretor, que está aí na internet para todo mundo saber o que está acontecendo aqui. Então, a gente precisa ter cuidado, por quê? Porque as nossas manifestações como conselheiros, elas podem invalidar uma decisão nossa, do ponto de vista judicial. Quer dizer, qualquer coisa que se tome aqui de atitude pode ser interpelada, pode ser arguída por um advogado, uma pessoa ligada a uma das partes, que acha que houve uma ofensa. Uma ofensa, essa ofensa é um crime previsto no Código Penal. Então, isso pode, inclusive, resvalar para o próprio Conselho. Eu não estou aqui querendo falar muito para não incentivar certas iniciativas que poderão acontecer. Mas a gente tem que ter muito cuidado. E esse alerta vale também aos plenários dos casos estaduais. Quer dizer, a gente, por isso que a conselheira Gilani se referiu a nos atermos aos fatos que estão no alto. Está aí, está escrito aí, a comissão fez uma avaliação, o relator estudou. Então, a gente tem que se ater a essas informações que estão aí. Informações ou interpretações não devem ser manifestadas porque põe em risco, essa manifestação pode pôr em risco todo um processo que pode ser anulado judicialmente por quem se sinta ofendido na sua honra. Eu mesmo sou uma pessoa que gosta de fazer piada, mas, em certo momento, eu não faço. Esse é um deles que eu estou fazendo, porque eu sei que isso pode acontecer. Então, vamos tentar manter, assim, de certa forma, uma diplomacia em relação à conduta nessas discussões de processo. Está ok? Muito obrigado. Obrigado, Napoleão. Então, creio que podemos encerrar esse ponto da pauta. Desculpe, Lana, por favor. Colega Lana. Duas questões. Quando o processo foi passado para mim, o próprio doutor Eduardo já tinha percebido que o processo tinha essas mudanças de relatores sem uma justificativa, porque o processo veio todo numerado, nós conferimos todas as páginas direitinho. Como o processo era muito claro na denúncia e nos documentos apresentados, nós achamos que não valeria a pena atrasar o processo, voltar ele para o Cal Minas Gerais, para que o Cal Minas Gerais relatasse todas essas mudanças, visto que nos documentos apresentados não tinha nenhuma dúvida sobre a questão de como julgar o processo. Estava muito claro isso, para não exatamente incorrer nessa questão que o conselheiro Napoleão coloca de nós ficamos enrolando com o processo durante dois, três anos por causa de uma bobagem. Na questão do julgamento dos documentos também, a conselheira Gislaine está corretíssima, porque é da organização, eu, assim, no processo, inclusive, tem todas essas questões, dos processos judiciais, mas não vinha o caso que a esposa era tutora, que ela podia assinar, depois do processo que a arquiteta foi testemunha contra o processo que estava sendo movido, só que isso não vinha ao caso no caso específico. Então, eu não iria relatar isso, porque o caso específico era, primeiro, de uma falsa assinatura, segundo de um registro em desacordo com um imóvel existente. Então, eu me ative, separei da documentação aquilo que não era necessário no julgamento da denúncia em si e me ative aquilo que era o mérito da questão. Acho que está bem explicado, está bem esclarecido. Bem, então, reiterando os cumprimentos aos colegas, relatores, membros da comissão de ética, seu coordenador, podemos encerrar esse ponto de pauta e irmos ao próximo 6.3, perdão, 6.4, que, 6.4, também da comissão de ética e disciplina, que altera a resolução CARO Brasil, número 25 de 2012, que dispõe sobre instrução e julgamento de processos relacionados a faltas ético-disciplinares. Faça a palavra ao coordenador da comissão, colega Napoleão. Bom, esta resolução proposta é uma proposta de resolução que altera a resolução número 26. A resolução número 26, ela trata da instrução e julgamento de processos relacionados a faltas ético-disciplinares. Ou seja, mas ela não altera, digamos assim, o que já existia na resolução 26? Ela acrescenta a resolução 25, desculpe, mesmo com óculos eu não estou lendo direito. Então, esta resolução 25, ela trazia, ela tem, como é que se dá o processo todo, como é que se dá em primeira instância, em segunda instância, mas há circunstâncias que não foram pensadas na época e fatos concretos, advindo das comissões de ética e dos debates com as comissões estaduais, levaram à necessidade de estabelecer um aditivo na resolução 25. Então, essa nova resolução, ela não vai ter existência própria, ela apenas encaminha uma alteração que vai ser acrescentada, são três artigos a mais no final da resolução 25, que trata de uma situação específica. Então, eu vou logo adiantar o que é que se trata. Trata-se da situação que não foi pensada por ninguém, antes de ter um fato concreto, da situação em que a maioria do plenário, a maioria dos conselheiros, em determinada instância, encontra-se, previsto na lei, como impedimento de julgar um processo ético. Na nossa lei, existe um dispositivo que fala que o conselheiro que tiver interesse direto ou indireto no processo, não pode julgá-lo, está impedido. então existe uma situação concreta em que, em termos hipotéticos, em que a maioria do plenário não pode julgar, porque tem interesse direto ou indireto num processo. Então, por conta disso, desse debate, fez-se essa proposta de adendo, que é uma resolução proposta e que altera a resolução 25. Então, eu posso fazer a leitura? Está claro? Se algum dos colegas quiser fazer um destaque, basta levantar a mão que eu anoto aqui e, ao final da leitura, voltamos à discussão. Como de praxe. Então, essa é a proposta de resolução da comissão, não está numerada ainda, porque ainda vai ser aprovada, mas é uma resolução que altera a resolução Calberra nº 25, de 6 de junho de 2012, que dispõe sobre a instrução e julgamento de processos relacionados a faltas etidisciplinares cometidas antes da vigência da Lei nº 12.378, de 2010, e sobre a instauração de processos de denúncia após essa data para acrescentar a hipótese de competência para julgamento de processos etidisciplinares em caso de impedimento de conselheiros e de outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o Calberra, no exercício das competências e prerrogativas de que tratam o artigo 28 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 2º, 3º e 9º do Regimento Geral aprovado pela Resolução Calberra nº 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária ordinária, número, dessa agora, realizada no dia de 2014, data de hoje, resolve. Artigo 1º. A Resolução Calberra nº 25, de 6 de junho de 2012, publicada no Diário Oficial da União, edição nº 119, sessão 1, de 21 de junho de 2012, passa a vigorar com os seguintes artigos. Então, explicando, a Resolução 25, ela tem sete artigos, e o último, que é aquele oitavo que fala que passa em vigor a partir da publicação. Então, por conta disso, esses artigos que são adendo, eles são numerados 7A, 7B e 7C. Aí, termina com o oitavo sempre. Isso é a forma jurídica, né, de instrução. Então, artigo 7º A. Nos processos etidisciplinares em que a Comissão de Ética do CAUF, ao receber a denúncia, constatar que mais da metade dos conselheiros estaduais estejam impedidos, deverá encaminhá-la ao CAU-BR para que o presidente deste conselho, em sessão plenária, promova o sorteio de outro CAU-F para instrução e julgamento, ressalvando que este deverá ser sediado em região do território nacional diverso daquele em que se verificou o impedimento. Pergunta ou apoio? Não, não é esse também, não. Esse eu tenho, está diferente. Não tem o que o colega Napoleão está lendo? O texto, para que os colegas possam acompanhar? Desculpe, Napoleão, só um instante. Eu vou ler, o impresso da... Só um minutinho. A Juliana está vendo ali, já vai colocar o que está, de fato, em discussão. 7A, pode aumentar um pouquinho? Mas não é o mesmo? O que está lá não está igual? Isso, é esse que está certo. É porque iniciava em que o presidente do CAU-BR, ele está com a missão de... Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos acompanhar no da tela, porque parece que no Dropbox tem o anterior. Vamos acompanhar na tela, que é o que está sendo... que está em discussão. Obrigado, Napoleão. Pode continuar, por favor. É, né? Esse aqui é o mais recente, né? Esse, né? Exato. É porque, só para explicar, essa proposta de entrar em votação na sessão plenária anterior, mas aí, dado que tinha a plenária ampliada no outro dia, a pauta ficou esgotada e não havia tempo. Então, quando ela voltou para a comissão, ela foi aprimorada pela comissão a partir de um debate interno. Daí que ela teve essas duas versões, né? Daí que eu não estava coincidindo. Mas, continuando a leitura, né? Eu releio o sétimo ar? Melhor? Pronto. Pode ler, pode ler, pode ler. Já li, né? Parágrafo 1º. As curtas processuais, cópias, porte, remessa, notificação e outros, na hipótese deste artigo, correm por conta do KUF sorteado, exceptuando-se diárias e passagens que serão do encargo do caudio de origem da denúncia. Parágrafo 2º. Será sempre de um KUF, né? Parágrafo 2º. Transitada em julgada decisão, o processo será remetido ao caudio de origem para execução nos termos do artigo 42 da resolução KUBR, número 34, de 6 de setembro de 2012. Então, agora o artigo 7º B. Quando o conselheiro federal for denunciado em razão de atos inerentes ao exercício da função, será julgado pelo KUBR em instância única. E o artigo 7º C. No processo em grau de recurso, quando a maioria dos conselheiros federais estiver impedida de atuar, será criada uma comissão temporária de julgamento da qual não poderão participar os conselheiros federais que fará instrução e julgamento do processo. Artigo 2º. O texto da resolução KUBR, número 25, 2012, consolidado com as alterações de que trata essa resolução, será publicado no site eletrônico do KUBR na internet. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. de qualquer maneira, vai ser publicada a nova resolução, a 101, 102, não me lembro qual vai ser o número, e já tem sido a praxe alterar a original para não haver até enfatizado aqui pelo colega Renato Nunes em reunião anterior. Então, é publicada tanto a nova quanto a antiga. Bom, temos um destaque aqui no item 7B, colega Fernando Costa. Também, no parágrafo primeiro do 7A, Então, vamos pela ordem, então. É, 7A, que as custas processuais vão correr por conta do que foi sorteado. Ficou estranho, não é? O sorteado, além de pegar o abacaxi, ainda paga a conta. Bom, eu fiquei em dúvida quanto a isso aqui. E, no 7B, eu entendi o seguinte, quando o conselheiro federal for denunciado em razão de atos inerentes ao exercício da sua função, será julgado pelo CAU-BR em instância única. Na verdade, o conselheiro federal, ele está inscrito em um CAU de um Estado. Eu acho que ele tem que ser julgado pela Comissão de Ética do Estado e vir para aqui em grau de recurso, independente de qual seja a denúncia formulada a ele. Eu acho que, se há uma denúncia contra qualquer um de nós, essa denúncia tem que ser encaminhada ao nosso CAU, ser julgado em primeira instância lá na Comissão de Ética lá do Estado, plenário do CAU, para poder, se eu me sentir prejudicado, apelar para cá e não estar aqui na hora do julgamento. Certo. Então, tem duas observações para o artigo 7º A, parágrafo 1º, e 7º B. Colega Laís, alguma inscrição a mais? Colega Gislane, na sequência. Sim, a minha dúvida foi por que se colocar de uma outra região, porque da mesma região os custos são bem menores para qualquer roitiva, qualquer coisa que haja necessidade, e sendo de outra região, eleva, evidentemente, os custos da tramitação do processo. Obrigado, Laís. Colega Gislane, na sequência, colega Hugo, depois. O item 7º C diz ali que vai ser criada uma comissão temporária de julgamento na qual não poderão participar os conselheiros federais. Quem é que julga, então? Só podem os conselheiros federais julgar? Só, em grau de recurso, só o conselheiro federal pode julgar? Quem julgaria um processo contra o conselheiro federal no caso de impedimento de todo o plenário? Vamos terminar de ouvir? Depois eu retorno a palavra aqui para a relatoria. Pode ser assim? A não ser que você queira interromper, você interrompe na hora que necessitar. Colega Hugo, na sequência, o colega Claudemir. Já está contemplado. Colega Claudemir. Bom, na realidade, é uma dúvida um pouco na situação de se sentir impedido. Porque, na realidade, a pessoa se sente impedida geralmente porque conhece, tem uma afinidade, ou, de repente, me preocupa muito na questão de alguns, de alguma região onde o caos é pequeno. Então, a possibilidade, de repente, de as comissões, digamos, sejam cinco, ou seja, três, já se sentindo impedido, já vai ocorrer essa situação. Então, me parece, que abrirá uma grande possibilidade de ter vários processos sendo encaminhados, digamos assim, para uma outra região, para serem julgados. De repente, não seria interessante os três que se sentirem impedidos dentro da própria região serem substituídos por outros conselheiros da mesma região. De repente, seria muito mais prático esse processo não sair do Estado e ser julgado em outro Estado. Então, eu me preocupo só nessa situação dos Estados pequenos. Se não me engano, o Tostes, são 60 arquitetos, se não me engano, em uma região. Então, ou seja, praticamente todos se conhecem e têm uma certa afinidade. A minha preocupação só é essa. De repente, se tiver de ter, em função disso, vários processos que estão sendo encaminhados para outra região para serem julgados. É isso. Obrigado, Claudemir. Eu devolvo a palavra aqui para o relator com as observações dos colegas de Fernando Costa, Laís, Sleine e Claudemir. O Hugo já tinha sido contemplado. De fato, as colocações se referiram exatamente a todos os três artigos propostos. Então, eu vou colocando pela ordem os argumentos que foram feitos, porque esse debate se deu também na comissão e também foi ampliado, inclusive, com alguns conselheiros de alguns estados que participaram. Então, começando pelo começo. Eu peço para colocar na tela o 7A, por favor, parágrafo primeiro. Isso. A questão da transferência. Bom, a primeira questão que se trata diz respeito da instância. nós temos, segundo a nossa resolução de processo, nós temos duas instâncias de julgamento. Isso já estava previsto na própria lei 12.378. Nós temos duas instâncias de julgamento. Então, o objetivo dessa resolução é garantir essas duas instâncias quando houver contradição prevista na lei. A lei diz, a nossa lei diz, a 12.378, está impedido o conselheiro que tiver interesse direto ou indireto no processo. Ou seja, isso é muito claro. Não é exatamente um sentimento. Ah, eu sou amigo da pessoa. Não é isso. Ele é parte interessada. Denunciante ou denunciado. Ou, digamos assim, é uma ligação muito formal, é uma ligação jurídica, uma ligação pessoal, digamos assim, civil com uma das partes. Então, isso é caso previsto na lei. Então, quer dizer, isso não estabelece a possibilidade da renúncia à função. Ah, eu não vou fazer porque sou amigo. Não vou julgar porque sou amigo. A verdade, pouca gente se interessa, às vezes, de fazer parte de comissões de ética nos Estados, justamente por isso, que a comissão de ética é antipática. comissão de ética, às vezes, tem que falar as coisas que devem ser ditas. Mas, não se trata disso. O caso do impedimento aqui, ele está sendo claramente colocado, é caso assim que são excepcionais. Mas, eles existem. Eu não vou entrar aqui num dado exemplo, porque isso comprometeria até julgamentos futuros. Mas, foi uma provocação que veio de um fato concreto. Uma situação em que a maioria de um plenário é parte interessada em um processo de denúncia. Daí, foi que se foi desenvolvendo esse raciocínio. Então, a primeira questão que surgiu foi essa. E aí, observou-se alguns outros conselhos, a OAB, especificamente, como exemplo mais referencial, nesses casos que acontece. e viu-se lá que havia esse processo de rodízio, através de um sorteio promovido pelo órgão federal. O processo vai e daí é distribuído, que se garanta a primeira instância. O que nós acrescentamos, foi aquilo que a considera Laís questiona, por que é que muda de região. Nós acrescentamos isso por quê? Porque nós entendemos que em algumas situações regionais existe uma proximidade relativamente marcante entre estados. Por exemplo, na região nordeste, que não é o caso do Ceará, o Ceará é o pós-nordeste, mas no nordeste mesmo, que é Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte, a Bahia é o pré-nordeste, o Ceará é o pós-nordeste, o Piauí, o Maranhão. Nossa, estão no outro... Pré-nord. Então, se observou que em algumas situações regionais brasileiras, existe uma proximidade muito grande e às vezes até as pessoas trabalham em uma cidade, em uma capital e moram em outra capital. Isso é natural que aconteça. E isso poderia ser argumentado por uma das partes do processo com o objetivo de anular todo o debate. Então, não é... quer dizer, não é o fato de haver uma preocupação assim, de desconfiança. É uma maneira de a gente preservar, quer dizer, um questionamento judicial que possa acontecer contra o Conselho. Então, em função disso, a gente achou, já que vai mudar, vamos mudar de região. Posso dar uma parte? Pois não. Para um esclarecimento, ajudar nesse esclarecimento. a Comissão de Ética se preocupou muito e tem se preocupado, eu acho que tem que ser uma norma. Nos casos de Comissão de Ética, ela tem três hipóteses. Ou ela é arquivada, ou ela vira uma advertência ou reservada ou pública, portanto, de consequências diretas na vida de quem foi enquadrado, que terá todo o direito de fazer recursos na esfera judicial. Então, a nossa preocupação foi impedir de qualquer maneira, em que, em qualquer circunstância, essa decisão pudesse servir na esfera judicial para invalidar. Por isso, a questão da região, foi lembrada agora aqui, não há possibilidade de ninguém questionar, fora esse fato, e também na questão de... Enfim, tem que ficar bem claro que há uma isenção absoluta, ninguém pode julgar estando no mesmo plenário, por exemplo, é um outro setor. A preocupação é não deixar brecha para um eventual questionamento judicial, que nós sabemos que vem com todas as custas. É isso. Existe algum impedimento do Conselho Estadual fazer... Ele seria proibido de julgar um próprio conselheiro do Estado? Só um instantinho aqui, que o Fernando Diniz estava inscrito, desculpe. Mas já concluiu? Já, era só isso. Mas depois eu queria, de fato, devolver, porque o Renato Diniz é parte da comissão, ele estava complementando aqui as respostas do colega Napoleão. Talvez fosse melhor concluir essas observações e depois, se subsistirem dúvidas, aí abrimos nova rodada, está bem? Está legal? para que ele possa concluir o raciocínio. Então, a 7A seria isso. Em relação às custas, então, todo processo tem custas. É evidente que um processo, a gente fica assim pensando, um processo que dura três anos e que no fim era uma coisa que podia ter sido esclarecida até através de um processo de conciliação, a gente fica pensando, se gastou recurso, recurso público arrecadado pelo Conselho, uma coisa que realmente foi onerosa. mas essa questão dos custos é necessário se pensar, mas também os custos não podem determinar também a redução de custos, o impedimento de que a verdade seja descoberta e seja esclarecida. Então, é preciso saber assim, o processo tem custos. Bom, considerando que os custos normais de um processo, eles estariam, administrativos, estariam previstos assim, no orçamento, inclusive, na nossa estrutura de compartilhamento, o fundo de apoio e também os próprios serviços compartilhados hoje demonstram, quer dizer, a economicidade que está se fazendo através do razoável, não se viu muita lógica em se colocar uma demanda de contábil para um outro conselho de custos administrativos, porque aí fica difícil de você dissociar e saber separar do restante da contabilidade do conselho. Porém, há custos extras, que é o caso de audiências, em que as pessoas têm que se deslocar para o caldo de origem, provavelmente, a comissão de ética do conselho sorteado, que aí esses custos são acrescentados assim, extraorçamentariamente. Então, nesse caso, entendeu-se que esses custos deveriam ser remitidos ao caldo de origem, passagens e diárias, que é uma coisa que pode onerar, de certa forma, de acordo com a demanda que isso possa acontecer. Agora, eu só queria alertar aos colegas, conselheiros e conselheiras, que esses casos que nós estamos tratando aqui é um caso de excepcionalidade, isso não vai acontecer corriqueiramente. Isso aí é tão excepcional assim que só foi promovido a partir de uma provocação objetiva, surgiu o fato. Senão, ninguém teria nem imaginado essa hipótese antes. Tanto é que nós não imaginamos isso em 2012. Então, essa é a situação em relação aos custos. Quanto à questão do conselheiro federal, pode suspender um pouco o 7B. Essa é a colocação feita pelo conselheiro Fernando Costa. Exatamente. Se dissociou duas situações em relação ao conselheiro federal. Em relação à conduta ética profissional dele, no cotidiano da profissão, realmente a instância é o caldo de origem. Se um conselheiro, ele continua um arquiteto e há uma denúncia em seu Estado contra a conduta ética dele perante as regras do Código de Ética, logicamente, essa denúncia será feita no Estado. Agora, existe uma situação em que este conselheiro é denunciado em razão de atos inerentes ao exercício da função. Então, esses atos inerentes que se colocam aqui, eles, provavelmente, não terão um conhecimento direto nos conselhos estaduais ou por profissionais daquele Estado, porque são atos realizados nas suas funções de conselheiro federal. Eu não vou citar nenhum imposto de exemplo, porque qualquer hipótese seria negativa. Não espero que isso nunca venha a acontecer. Mas é possível que haja uma conduta ética inapropriada do conselheiro federal na instância do CalBR. Ou seja, aqui, em situações concretas, objetivas, e não lá no Estado, e não exatamente fora da função, no dia a dia da profissão. Então, nesses casos, existe o, poderemos chamar de fórum privilegiado, que de privilegiado mesmo só tem um nome. Por quê? Porque ele perde uma instância. Isso é parecido com o fórum privilegiado dos senadores e deputados federais. nesses processos de denúncia que acontecem, em que, por conta disso, ele só tem direito a uma instância. Então, por que isso? Porque essas condutas irregulares em função de ações inerentes ao exercício da função, elas acontecerão na instância do CalBR. Ou seja, ele descumpriu o código de ética, uma das regras, em sua função, em atos da função. E esses atos só são observáveis aqui. Então, ele teria, então, essa situação em que deveria ser julgado em instância única. Esse foi o entendimento da comissão. Mas vejam bem, não é qualquer denúncia ética contra o conselheiro. De fato, Fernando Costa tem razão. Quando é uma denúncia ética a este conselheiro, mas ela acontece no seu estado, dentro da sua condução de vida profissional, essa denúncia, ele é tratado como qualquer profissional. Ele não teria nenhum privilégio. e, então, se pensou assim, mas existem situações inerentes à função. Situações inerentes à função. E que ela acontece exatamente ou na plenária, ou nas comissões, enfim, no âmbito do CalBR. Então, nesse âmbito, esse conselheiro, ele perderia o privilégio de ter o julgamento no seu estado. E teria o julgamento único no plenário do CalBR. Então, esse foi o entendimento da comissão para essa situação também hipotética. Que eu não queria aqui citar possibilidades, porque realmente nem se pensou em o que poderia ser. Algo, por exemplo, assim, que possa ser entendido como uma falta de decoro no sentido dos plenários dos parlamentos. Certo? Bom, então, agora o artigo 7ºC. Bom, então, levantou-se outra hipótese. E quando, em grau de recurso, segunda instância, grau de recurso, a maioria dos conselheiros seja parte interessada direta ou indiretamente no processo? Eles estão impedidos também. O que fazer? Evidente que nós precisamos de ter a maioria para termos a decisão. Então, o que se entendeu nessa situação que a gente utilizando o regimento geral que prevê as comissões temporárias. As comissões temporárias, relembrando, elas podem ser compostas por conselheiros ou por profissionais não conselheiros. Quer dizer, podia-se dizer até assim, nesse caso, uma comissão de notáveis. Pessoas que têm assim uma reputação, uma experiência, um certo conhecimento, que sejam referenciais. É claro que não vamos colocar isso numa resolução, porque aí fica uma coisa muito subjetiva. Mas essa seria uma comissão temporária. E nessa comissão, quer dizer, até porque se a maioria é parte interessada, nenhum conselheiro federal deveria participar. Porque, de certa forma, poderia-se dizer que haveria uma influência, até pelo grau de convivência, de amizade, enfim, do dia a dia da nossa função. Então, por conta dessa hipótese, que poderá um dia acontecer, espero que nunca aconteça, mas nós temos que prever alguma coisa em relação à possibilidade. nesse caso, a gente só entendeu esta única possibilidade, em segunda instância, se estabelecer uma comissão temporária que faria instrução e julgamento. Então, eu acho que eu coloquei o ponto de vista da comissão, não sei se algum membro da comissão quer acrescentar alguma coisa a mais do que eu expliquei, o Renato já falou algumas coisas importantes, e não sei também se esclareci tudo ou se esqueci alguma coisa. Bem, nós temos alguns inscritos aqui, Napoleão, antes de chamá-los, eu gostaria de colocar também para a discussão. Eu tirei uma questão de ordem. Embora a explanação dos três sub-itens tenha sido corrida, eu acharia interessante que a discussão fosse de cada um em separado, porque eu acho que há inscritos com opiniões sobre cada um desses itens e isso pode trazer uma certa confusão para a discussão. Pode ser, porque essa tem sido a prática nos últimos três anos, de ir respondendo por lote, para não ficar um ping-pong. Mas, se necessário, a gente pode fazer assim, naturalmente, a cada dúvida, o relator responder individualmente, plenário que decide. Não estamos com a agenda tão apertada, podemos fazer dessa maneira, que é um pouco mais demorada, mas merece, pela própria intensidade da discussão. Nós temos inscritos aqui os colegas de Fernando Diniz, Ana Cristina, não sei se concluiu, Fernando Costa, Hélio e o Hélio em Tundo Pará. Mas eu queria também deixar já duas observações para também serem consideradas, uma com relação ao 7B, embora o colega Napoleão tenha informado, fazendo um paralelo com o foro especial, mas não é o caso, quer dizer, que nessa situação específica o arquiteto vai ficar prejudicado por não ter uma segunda instância de recurso. Isso não está previsto na nossa lei, nem em lugar nenhum, não sei, eu acho que merece uma reflexão mais profunda. E o 7C, talvez ele seja inócuo, porque a criação de uma comissão temporária vai ser votada pelo mesmo plenário, vai ter indicação dos nomes pelo próprio plenário. Então, se o plenário está impedido de julgar, vai indicar os juízes? Então, há esses dois pontos que me geraram aqui também uma dúvida. Me desculpo aqui que eu não tinha lido essa resolução de trazer para o plenário. Então, deixo aqui já para o Napoleão para refletir se for o caso esclarecer. Colega Fernando Diniz, na sequência, Ana Cristina. A dúvida refere-se realmente a essa questão de ter que ser julgado em outro, em um outro estado, de outra região do Brasil. Então, talvez essa colocação que você colocou entre os estados do Nordeste, basicamente são aqueles poucos casos ali que você há alguma coisa, mais ou menos, entre Recife e Paraíba, só, basicamente. Os estados já têm uma vida mais independente, Recife e Paraíba têm uma conexão muito grande. Recife é uma pessoa. Bom, mas eu acho que a gente pode manter, na minha opinião, deveríamos manter qualquer estado. Poderia ser julgado em qualquer estado, até no estado vizinho, não vejo muito problema nisso. Bom, mas, de qualquer forma, se essa minha sugestão não for acatada, eu gostaria de sugerir no 7º A, acho que tem um problema na redação, no 7º A, quando falo justamente sobre isso, para instrução, na penúltima linha, para instrução de julgamento, ressalvando que este deverá ser sediado em região do território nacional, diversa, e não diverso, porque aí... É, diversa daquela. Diversa daquela, exato. Bom, seria só isso. Certo. Agora, atendendo a solicitação do Hélio, vamos então responder ponto a ponto. Muito bem entendido o que eu coloquei como caixão de ordem. Seria discutir a 7A primeiro, porque há inscritos que querem opinar sobre a B, sobre a C, discutir primeiro a 7A, e agora, por coincidentemente, esgotar a 7A, para não... Certo, a não ser que haja conexão. Sim. A melhor coisa sobre a 7A. Bom, então, nós temos inscritos aqui, os colegas, Ana Cristina, Fernando Costa, Hélio, Wellington, Pará, Clênio e Hugo. Mas, em atenção à questão de ordem levantada, eu esclareço que está em discussão o item 7A, a não ser que haja conexão necessária para poder fazer a observação. O colega Fernando já levantou uma questão sobre a... Pode ser em um estado vizinho, não vejo muito problema nisso. Então, sobre o item 7A, alguém mais está inscrito? Colega Hugo, depois, na sequência, o colega Claudemir. O Clênio é a 7A também, Clênio? Então, vamos lá, Hugo, por favor. Eu... Eu também na 7A. Essa situação de excepcionalidade, na realidade, são 5 conselheiros, mas tem os suplentes. Seriam 10 possibilidades. Será que esses 10 se esgotam nessa situação de excepcionalidade? Certo. Colega... Hélio. Bom, eu também pensei nessa coisa da questão dos suplentes, mas, de fato, pode ocorrer que, mesmo os suplentes, os 10 ou mesmo 20, se declarem ou se sintam ou sejam vistos como impedidos. Mas, meu ponto é o seguinte, é um pouco... Eu achei o mecanismo um pouco complicado, esse do sorteio, essa necessidade de definir que é em outra região, por uma hipótese já também de que haja um certo... enfim, uma certa convivência inconveniente entre alguns estados ou regiões e tal, e te sugerir por que a gente não pensa em nomear ou sortear aí o mecanismo, eu não estou avançando, a recomposição do quórum naquele cal de origem. Lá, indicar pessoas para recompor o quórum ali, que podem vir, inclusive, de diversos... Não, suplentes, esgotar da hipótese do suplente, que aí seria o óbvio, se os tipos titulares estão impedidos, os suplentes é que vão ser... Mas esgotado ainda isso, nessa hipótese de não conseguir recompor, que por algum mecanismo sejam indicados conselheiros de outros UF para recompor o quórum daquele estado. Simplesmente, então, você só vai e acha para participar exclusivamente daquela questão, que não há quórum para aquilo, e recompõe o quórum naquele local, inclusive, de origem para evitar outras complicações. Perfeito. Ainda no item 7A, nós temos o colega Clênio, Claudemir, perdão, Claudemir primeiro, depois Clênio. 7A também? É... Mas é no 7A? Está certo. Então, temos o Claudemir, então, pela ordem, será o Wellington, depois o Clênio, pela ordem aqui. Está bem? Claudemir? Bom, dentro desse pensamento ainda, eu acho que um processo deve ser resolvido no próprio estado. E, por exemplo, essa linha de pensamento, no 7C, fala numa comissão especial, ou seja, para julgar especificamente o impedimento ou substituição. Por exemplo, em São Paulo, nós temos 63 conselheiros. Então, não poderia se criar uma comissão específica para julgar especificamente esse processo? Cria-se, mas não sai do estado. Rio de Janeiro tem 25. Em outros estados, a preocupação começa a cair mais nos menores. No Amazonas, são nove. Ou seja, cinco. Fora os cinco, tem quatro que não estão nessa comissão. Então, teria que, eu acho, esgotar essas possibilidades de serem julgadas no próprio estado. Nem que seja criando, tem que ver a questão regimental, criando uma comissão específica em função desse impedimento com os próprios conselheiros do Conselho Estadual. É o meu entendimento. É isso mesmo? Bom, para concluir o 7A, nós temos inscritos aqui o colega Wellington e, na sequência, o colega Clênio. Está bem? Está. Wellington. Eu concordo com o Hugo, eu acho que a gente tem que também colocar a questão do titular ficar impedido de julgar e o conselheiro suplente fazer parte. E também, que tenha primeiro esgotar a possibilidade de ser resolvido no estado, mas também deixar em alguns casos que seja muito, muito complicado em que qualquer conselheiro solicite que seja enviado ao CalBR para ser levado em um outro UF. Mas, inicialmente, teria que esgotar toda a possibilidade de ser resolvido no estado. E o conselheiro suplente também tem que fazer parte dessa história. Colega Clênio e a colega Gislaine na sequência também no item 7A. Eu volto no outro item, presidente. Eu volto no outro item. Está certo. Colega Gislaine. Bem, com relação a essa questão do 7A e alguns direcionamentos que a gente está vendo aí, se for para resolver no próprio estado, conforme alguns colegas estão aqui colocando, o que poderia ser, talvez, feito era chamar uma sessão com os suplentes, porque o suplente não vai poder estar na mesma sessão que está definindo a questão. Não tem como. Então, teria que, vamos dizer, chamar uma sessão plenária com os suplentes e eles, talvez, pudessem resolver a questão. Os dois juntos na mesma sessão, a gente sabe que não pode. Ainda com relação a esse caso, eu volto a salientar que nem no federal e nem no estado a gente tem como chamar pessoas que não sejam conselheiros para fazer julgamento ético. Então, não adianta querer recompor o quórum com os suplentes numa mesma plenária. Não adianta querer recuperar o quórum, enfim, a possibilidade de julgamento com pessoas estranhas ao plenário, porque apenas conselheiros, e aí, em qualquer instância, vão poder julgar e se manifestar. Perfeito. Está bem lembrado também. Napoleão, tem mais um inscrito só aqui no 7A, que é o colega Janot, e eu vou pedir ao plenário para, depois do Janot, devolver o Napoleão para ele poder, vamos dizer, refletir sobre as observações, e abrimos nova rodada, não tem problema, senão fica muita coisa para o Napoleão, para o relator, se manifestar. o artigo 7A é o artigo capital dessa mudança de resolução, perfeito? Desculpe, Janot. Nada, não. O artigo 7A é o artigo capital da mudança dessa resolução. Eu confesso a vocês que essa discussão hoje aqui, depois de ler, depois de relatado, perdão, essa proposta, e eu ouvir todos esses argumentos aqui, eu quero declarar publicamente que eu sou contra essa... eu vou dizer porquê e vou fazer uma proposta, não estou sendo só contra, a essa mudança de proposta através dessa deliberação. Eu diria o seguinte, só para resolver esse impasse, o que acontece? É um impasse que se dá, a meu ver, um impasse, porque você tem a metade dos conselheiros, você precisa ter coro, metade mais um dos conselheiros para botar uma determinada matéria, e eu acho que isso só ocorre, e de fato só deve, ou deve estar ocorrendo, ou só ocorre, por questões estritamente políticas. Porque é muito difícil você conseguir isso acontecer por outras razões de fórum íntimo, coisa assim. São razões, às vezes, políticas dentro do próprio caos Uefs, que isso deve estar acontecendo, e a gente já ouviu falar algumas coisas nesse sentido. Então, o que eu estaria propondo era que o texto do artigo 7A fosse, tivesse uma outra redação curta, que é uma forma de encaminhamento, que eu diria, nos processos, vou ler como está lá, nos processos éticos-disciplinares, é bom frisar, nos processos éticos-disciplinares, em que a comissão de ética do CAU-UF, dos CAU-UF, ao receber a denúncia, constatar que mais da metade dos conselheiros estaduais estejam impedidos, deverá encaminhá-lo ao CAU-BR para encaminhá-lo à comissão de ética do CAU-BR para instrução e julgamento. Ponto. Acabou. Fazia mais nada. Só isso. Essa era a única reformulação. Não, pode, pergunte. Não, é porque aí fica sem a segunda instância. Mas já seria uma segunda instância. Na medida que você não tem como votar, é como se esse processo fosse para onde? Para ser arquivado, separado, ser congelado. Então, era uma alternativa para você contornar isso, manda para a comissão de ética aqui, para para julgar, como diz ali, para instrução e julgamento. Dentro de uma tramitação normal. Essa seria uma contribuição que eu estou trazendo. Vamos lá. Então, vou devolver aqui ao relator para esclarecer e encaminhar. Por favor, Arculião. Eu não sei se alguns membros da comissão de ética queiram também estabelecer um depoimento. Eu queria dizer que essa discussão ela não surgiu assim de maneira muito insólita, mas foi por conta exatamente de... desse nosso debate permanente com as comissões estaduais. E houve uma demanda concreta, uma situação objetiva. Eu não vou citar aqui para não ficar comprometendo o julgamento futuro. mas isso é um fato concreto. E o que se fez foi um debate que demorou pelo menos duas reuniões da comissão, mais um seminário com os estaduais, inclusive com a participação de assessores jurídicos e conselheiros, tanto do CAU-BR quanto de CAU-UF. Assessores jurídicos e conselheiros dos CAU-UF também que são convidados e participam e dão opinião sobre essa situação concreta. O que se tentou foi precaver as nossas decisões de qualquer, como disse o conselheiro Renato Nunes, na sua experiência, de qualquer demanda judicial que venha comprometer as decisões do Conselho. Por quê? Porque nós temos instâncias de julgamento, mas essas instâncias podem ser questionadas judicialmente na medida em que, digamos assim, haja uma acusação judicial de que, digamos, haveria interesse no processo, direto ou indiretamente, por parte de quem julga. E quem julga são os conselheiros. Então, é para preservar exatamente a construção dessas decisões, as mais retas, as mais verdadeiras possíveis, que a gente estabeleceu esse dispositivo. Porque, se é para continuar como está, a comissão não teria tido esse trabalho todo de trazer aqui um debate em uma situação como essa. Nós não estamos raciocinando só por hipótese, mas em cima de situações objetivas. E aí nós fomos buscar a informação de outros conselhos. O nosso assessor da comissão, o doutor Eduardo, índice advogado, buscou também informações sobre essas possibilidades. Nós tínhamos, inclusive, vou citar aqui, atual presidente do CAO Rio Grande do Norte, a conselheira Patrícia, que também é advogada e foi coordenadora da comissão de ética do Rio Grande do Norte anteriormente, até o ano passado, e participou desse debate. E também tem informações familiares, tem pessoas na família dela que têm conhecimento bastante, juiz e tudo. Então, nós fomos atrás de saber o que se pode fazer na situação como essa. Vimos no modelo da OAB um modelo razoável, que é essa redistribuição do processo para garantir a primeira instância. O que se acrescentou a esse modelo foi o adendo da questão regional. Aí foi uma alocubração da comissão, mas se o plenário entender que não deva ser assim, fica na região, é só não citar isso aqui, é só retirar isso da 7A. Elimina a questão regional. Mas, esse modelo da distribuição é para garantir que aconteça a primeira instância sem questionamentos judiciais. Por quê? Porque, às vezes, é uma demanda justa do Conselho. Quer dizer, é uma demanda justa que a maioria dos conselheiros entrem como denunciantes em um processo. Como denunciante entra todos, inclusive o presidente, porque a denúncia não é deliberada em plenário. a denúncia num processo ético é feita por pessoas, que, no caso, são conselheiros, mas são pessoas. Só que essas pessoas foram designadas institucionalmente, através de um processo eleitoral, para julgar. Então, nesse caso, é evidente que se enquadra no que a lei diz. A nossa lei diz. Há impedimento quando a parte é interessada, direta ou indiretamente, do processo. É um fato concreto. Então, é nesse sentido. O que há realmente de mais, um rigor a mais que fizemos, foi essa questão de distribuir para outra região. Vocês veem que a proximidade entre Pernambuco e Paraíba acontece até no plenário do Calberra. Observe que os dois estão próximos. É histórico isso. Faz parte da formação do território. Mas, é evidente que isso não é um argumento jurídico convincente, forte. foi apenas uma precaução a mais que a comissão estabeleceu, que eu particularmente, se a comissão também concordar, a gente faz essa concessão de retirar. Agora, manter o 7A para nós é importante por quê? Porque é uma situação que objetivamente existe, que poderá acontecer muitas vezes e que temos um modelo que, no caso, é referência à ordem dos advogados do Brasil. Então, eu colocaria nesse sentido o 7A, o porquê dele existir. Então, vamos lá. Porque, se não fosse assim, a gente teria que perder tanto tempo discutindo isso, porque só para não alterar a resolução, permanecer como está, quer dizer, se a gente tivesse entendido que os suplentes resolveriam, esse problema não estaria aqui hoje, ele não seria criado. Mas, o entendimento jurídico é que isso vai ser arguído e vai ser anulado esse julgamento. Bem, pelo que eu entendo aqui, vamos ver, o que nós já temos de encaminhamento. Houve uma proposta do colega Fernando Diniz, que, pelo que eu entendo, foi acolhida pelo relator, que é retirar do ressalvando em diante, até impedimento. Correto, Napoleão? Correto? Então, por favor, pode taxar ali, riscar, de ressalvando em diante, de ressalvando até impedimento. Isso, de ressalvando até impedimento. Pode riscar, por favor. Isso. Então, aí já houve acordo. Há uma outra proposta do colega Janot que sugere remeter diretamente para o CalBrasil. Está certo. Está certo. Então, pronto. Então, pronto. Então, está bom. Então, está. Temos inscrito ainda nesse artigo, então. É porque tem que se preservar a dupla, para o arquiteto, a dupla instância de julgamento. para manter a dupla a possibilidade de recurso, de ser julgado e depois poder recorrer a uma instância superior. O colega Fernando Costa está inscrito ainda no 7A. Para esse item, acho que não temos mais nenhum inscrito. Já está, parece que está convergindo. Presidente, é só um esclarecimento, viu, Demir? Esclarecimento depois com o Napoleão. Certo. Qual o Demir na sequência? A minha preocupação ainda está em toda a proposta, mais especificamente no item 7A, é o fato de que estamos legislando sobre a exceção. Estamos abrindo um monte de itens sobre uma exceção de um caso que é específico de um estado que está ocorrendo na realidade, que é complicado. eu reconheço a dificuldade daquele processo que eu já tenho conhecimento, mas é um caso específico. Mas o fato de já ficar no estado do lado já é mais simples. E eu proporia aí a retirada do parágrafo primeiro, porque vai ter custos de, por exemplo, ainda vejo como complicado, as oitivas. Então, tem que levar os acusados e os acusadores e todo mundo mais envolvido, testemunhas, para o outro estado para ser ouvido. Então, a lei está dizendo que vai pagar o estado vizinho, ou, antes, era de outra região. Estou lendo, as custos processuais, cópias, potes, remessas, notificação, entre outros, que serão cargos do caos e de origem da denúncia. Estava entendendo tudo. Está esclarecido, então. Está. O Ademir? É o Napoleão. É só de esclarecimento, é porque lá, fala o seguinte, nos processos éticos disciplinares em que a comissão de ética do KUF, ao receber a denúncia, constatar que mais da metade dos conselheiros estejam impedidos. Essa é, é os conselheiros que compõem a comissão ou todo o plenário estadual? Não, porque, pelo que eu, não sei se poderia ser mais específico, pelo menos eu estava tendo entendimento, por isso que eu comentei em algumas situações que pode ter criado alguma dúvida. Eu entendi pela redação que era impedimento dos integrantes da comissão. Era só esse esclarecimento, porque foi o que eu interpretei. De repente, colocar ali, então, algo que seja da, que compõe a plenária total. Me permite, colega, um consideração que para mim já esclareceu. Exatamente. Quando vem a denúncia, na verdade, o presidente recebe a denúncia e ele encaminha para a comissão. Até esse momento, não houve como ter manifestação de impedimento de um plenário, por exemplo. Ou seja, o processo já começou a ser analisado no Estado. Foi admitido, foi analisado. Aqueles conselheiros que estão na comissão, eles não vão se declarar impedidos já, imediatamente, de analisar o processo. Ou seja, se a gente tem um plenário de alguma maneira comprometido, quando chegar na comissão, a própria comissão já vai se declarar impedida. Enfim, não chegou no plenário ainda. E ali a gente está falando de plenário. Então, me parece que antes de chegar no plenário, nós já tivemos um nível de impedimento possível que seriam os membros da comissão. E, na verdade, isso não está expresso nesse artigo. Colega Napoleão. Nos processos disciplinares em que a comissão de ética do KUF, ao receber a denúncia pelo nosso processo, a comissão recebe a denúncia. Quer dizer, o presidente recebe a informação externa e encaminha a comissão. A comissão recebe a denúncia e a comissão é que estabelece a admissibilidade da denúncia. Está lá na nossa regra. Constatar que mais da metade dos conselheiros estaduais estejam impedidos. Então, inclui a comissão de ética e mais da metade dos conselheiros estaduais. No caso de um conselho de cinco membros, a comissão de ética de três membros já é mais da metade dos conselheiros estaduais. mas no caso do CAL de São Paulo que são sessenta e quatro conselheiros, então não é. Então, concretamente, isso aqui se dá porque o trâmite de qualquer denúncia ela vai para a comissão de ética. Tem que ir. É assim que a denúncia se estabelece. Então, não tem outra maneira de haver uma denúncia. Quer dizer, o denunciante, olha, nós estamos aqui considerando o fato, temos que ver sobre duas possibilidades. Uma é que a maioria dos conselheiros está impedida porque denunciou ou esta maioria está impedida porque foi denunciada. Entende? Então, essas duas possibilidades existem. Nos dois casos concretos, quem vai constatar isso processualisticamente é a comissão de ética, não tem outro jeito. Ele não pode ser, não há uma possibilidade do trâmite ser diferente. a não ser que a gente fosse criar outra maneira de tramitar um processo ético, o que poderia também ser motivo de anulação de um processo. Então, assim, eu volto a insistir, isso aqui, quer dizer, que é um caso de exceção, é um caso que não pode continuar omisso no nosso processo, no nosso resolução de julgamento. Porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer muitas vezes. em três anos já começa a acontecer e vai acontecer mais vezes, entende? Quer dizer, então nós fomos buscar a experiência de outros conselhos mais antigos, a centenária OAB, que entende bastante de como é que se faz as coisas, e fizemos esse dispositivo dessa maneira. Para quê? Para que se garanta as duas instâncias. Quer dizer, é preciso que se garanta o que a lei diz que tem que haver. a lei diz que tem que haver duas instâncias. Então nós seguimos o que temos que cumprir a lei. Então essa é a situação que se coloca e assim, Fernando, eu não quero dizer que isso foi criado a partir de uma situação problema, que o problema provocou um debate. Agora, que essa situação ela poderá ocorrer, naturalmente ela poderá ocorrer. Ela poderá ocorrer. Então, em virtude disso, a gente propõe essa alternativa. Nós não estamos inventando essa alternativa. Eu queria que ficasse claro isso para o plenário. Certa comissão tentou observar pela experiência de outras situações e outros conselhos como é que se dá essa situação concreta. Entende? Então eu queria ressalvar isso, que nós não estamos criando assim, inovando, digamos, de certa maneira. Estamos estabelecendo uma regra que já é utilizada em outros conselhos similares ao nosso. Está certo? Nós não temos mais inscritos. Só para acrescentar alguma coisa a essa exposição do Napoleão, na verdade, a gente não tem por que está inventando situações hipotéticas. Isso foi um pensamento, um resultado de uma realidade. Agora, o que é verdade que nós, com tanto assunto pela frente, reserva técnica e outras coisas que a gente já está percebendo, a divergência de pensamentos decorrente do próprio mercado de trabalho, pode-se pressupor que muita situação vai ocorrer. Eu acho que essa questão que envolve o impedimento de um plenário inteiro pode ocorrer. mais uma ocasião. Então, se não ocorrer, melhor. Está prevista e está com a solução apontada. A comissão entendeu que essa era uma solução, mas o plenário pode encontrar outras soluções. Não há nenhum tipo de impedimento nisso. A verdade é que a situação acontece. Aconteceu e poderá acontecer. E a solução prevista é essa, pode acontecer outra. Mas eu acho que essa, da forma como ficou, agora tirou a parte dos estados regionais, eu acho que está suficientemente adequada para o caso. Bom, sobre o 7A, tem alguma dúvida a mais? Os colegas estão de acordo com a redação? Colega Napoleão. Eu queria fazer um último papeiro, para os colegas conselheiros, certo? Eu não estou aqui querendo estabelecer uma espécie de disputa, porque a comissão trouxe uma reformulação e quer que aprove. Estou fazendo um apelo, certo? Pelo aperfeiçoamento das nossas instâncias de julgamento, certo? Então, vamos pensar isso aqui. Olha, se houver uma alternativa a essa proposta da comissão, a comissão fez um esforço, a comissão fez um esforço, a comissão fez um esforço para resolver um problema. Pode ser que essa não seja a melhor alternativa possível, mas é preciso que haja uma alternativa. O que nós não podemos aceitar é que rejeitada essa proposta, fique do jeito que está. Fique, então, a situação no limbo. Eu sei que é estranho pensar assim, ah, mas eu estou no Ceará e o processo vai ser julgado no Amazonas. Ora, mas eu, conselheiro no Ceará, eu, presidente do carro do Ceará, sei lá, coordenador de comissão do Ceará, sou parte interessada no processo e estou preocupado porque essa minha denúncia vai ser julgada numa instância do Amazonas? Quer dizer, isso, de certa forma, quer dizer, parece estranho, mas é cabível essa situação, porque assim se estabelece a verdade sem dúvidas sobre a conduta. Entendeu? Então, é preciso a gente encarar essa situação. Quer dizer, não dá para condicionar que tem que ser um rodízio obrigatoriamente ao Estado vizinho. É preciso que seja como a OAB faz. O presidente do CalBR estabelece em plenário, inclusive com todo o nosso aparato tecnológico, em que é feito um sorteio. E a unidade federativa que recebe esse processo vai tratá-lo da maneira, na seriedade que o Conselho sempre trata. Então, eu estou querendo colocar o seguinte, bom, se essa não é a melhor alternativa, foi a que nós trabalhamos durante dois meses. Pensamos em... Muitas coisas que foram colocadas aqui foram debates de horas e horas na comissão. se não for essa alternativa, teremos que construir nesta plenária ou na próxima uma segunda alternativa. Não pode ficar do jeito que está. Por quê? Porque aí já existe uma demanda concreta e objetiva, não é? Que foi uma demanda que provocou todo esse debate na comissão. E eu acho que essa interação com as estaduais tem esse mérito, e que é no sentido o quê? É no sentido de que o próprio instância que está reivindicando quer realmente que o processo seja feito de uma maneira inquestionável, que ninguém ponha dúvidas sobre os nossos interesses, influências, não é? Então, isso é muito claro. Então, eu digo o seguinte, tudo bem, a 7A, o artigo 7A não é o melhor dos mundos, não é? Mas, é preciso que, se não for isso aqui, que se formule para esta plenária ou para a plenária do mês que vem, não é? Uma alternativa. O que a comissão, o que se esgotou na comissão e a comissão trouxe por unanimidade foi essa fórmula aqui. Inclusive, já reconsideramos, porque nós abrimos manda essa história de ser em região diferente. Isso foi reconsiderado. Agora, mais do que isso, nós não temos alternativa. Nós, da comissão, não temos uma alternativa concreta. É isso. Vamos lá, vamos ver se há. O colega Fernando Costa tem uma proposta aqui. Eu também queria dar uma sugestão. Imaginando assim ainda, a dificuldade de deslocamento de testemunhas e tudo mais, vai que o Amazonas, o Caldo Manaus, tem um processo desse caso e ser sorteado o Caldo Rio Grande do Sul para julgar o processo, que é possível que haja sorteio. Então, vai ser uma dificuldade levar testemunhas, tudo pelo Cal, um Cal que não tem esse recurso todo, mandar passagem Manaus-Porto Alegre não é barato, levar as testemunhas e fazer as oitivas, etc. Então, eu proponho que seja com a seguinte redação, encaminhá-la ao CalBR para que o presidente desse conselho, em sessão plenária, distribua o processo para o Estado próximo ao Estado envolvido. Porque não é um vizinho, não é próximo. Partindo daquele princípio, Napoleão, que você colocou agora há pouco, quando dizia eu me sinto prejudicado porque é um amigo, não pode desconfiar do Estado vizinho porque está próximo e vai julgado diferente de um Estado que está lá no final do país. É que esteja nas proximidades, na vizinhança. É o que não seja longe, Napoleão. tem uma definição subjetiva. Então, vizinho, um Estado vizinho, ponto. Um Estado vizinho. Uma sugestão. Um Estado limítrofe. Olha só. Limítrofe, vizinho. Quem sabe nós encontramos um meio termo aqui. Eu percebo que o Napoleão, que a comissão, está preocupada de ter uma escolha claramente isenta, claramente isenta, por sorteio. Então, eu pergunto, não seria razoável que o sorteio fosse feito em Estados da própria região para pelo menos ter essa proximidade possível? A comissão, a comissão, o Fabulando, é de acordo. Podia se colocar até assim, sorteio entre os Estados limítrofes, porque os Estados da região são limítrofes. Foi isso, sorteio entre os Estados limítrofes, quando houver. O Rio Grande do Sul só tem um. Uruguai é um Estado limítrofo. Porque não pode entrar na Venezuela, não. Ou estados próximos. Olha, porque é o seguinte, essa questão... Estados próximos. É porque essa questão... Não, não, só um instantinho. Não altera ainda, não. O Rodrigo... Peraí, peraí, peraí. Rodrigo, não é... O texto seria um pouco diferente. Só queria frisar. A questão regional é complicada, por quê? Porque algumas regiões... A região Nordeste são nove estados, né? E, de fato, da Bahia para o Maranhão é uma longa distância. É o mesmo que ser para outra região, né? A região Norte também nem se fala, porque é um processo que acontece. No Amapá, se ele for julgado no Acre, quer dizer, tem que atravessar o Brasil. Entende? Então, essas duas regiões, elas têm essas características de serem regiões muito extensas. Então, essa solução não resolveria, porque, acontecendo o sorteio de cair em estados distantes, mesmo na mesma região, não haveria possibilidade. Agora, no caso dos estados limítrofes, os estados de fronteira, que é, no caso, Rio Grande do Sul, né? Só o Rio Grande do Sul. É, nesse caso, teria uma situação excepcional, né? Só o Rio Grande do Sul. Só uma questão. Então, se for para poder resolver em parte, se colocaria na mesma região, né? E aí, paciência, né? Ou estados próximos. Vamos tentar uma redação aqui. Vamos tentar uma redação. Rodrigo, vamos lá. Para instrução e julgamento, sorteio de outro KUF. da mesma região, antes da vírgula, KUF da mesma região geográfica, da mesma região, região do KU de origem, geográfica do KU de origem, para instrução e julgamento. De origem para instrução e julgamento. E, por favor, coloque em vermelho esse trecho que nós alteramos aí. Geográfico do KUF de origem, né? KUF de hoje. Bom, é. Arul. Colega Renato. Essa discussão é interessante. Está me ocorrendo aqui uma outra situação. Quando nós discutimos isso na comissão, a gente ficou muito nessa história. Elege um KUF da mesma região, por uma questão de distância, e esse KUF cedia todo o processo. Eu acho que é aí que está um equívoco. Se a gente pegar o processo e dividir em instrução e julgamento, o que poderia acontecer é a instrução ser feita no Estado de origem. com a comissão do outro Estado. Ou seja, a colheita de depoimentos, onde você vai ter oitiva, essas coisas que mobilizam o maior número de pessoas, seriam no Estado de origem. Só vai a comissão, três, quatro membros. E não vai uma montanha de gente. Eu acho que talvez possa quebrar um pouco isso por uma questão de, sem perder a característica de ser julgada por uma equipe de outro Estado, eu estou vendo que está havendo essa dificuldade de custos. Ou seja, é reflexão. Eu acho que é uma reflexão muito interessante, porque o objetivo dessa discussão agora é assim, nós estamos preocupados realmente com a operacionalidade e os custos. E realmente, a gente tem que realmente se preocupar com essas coisas. É evidente. Mas, nesse caso, Renato, o problema é que a instrução faz parte do processo. Então, esse processo, ele não pode ser tramitado naquele cal de origem. E aí, quando você passa, quando o CalBR sorteia, passa para outro cal, a instância é aquele outro cal que tem uma sede específica na unidade federativa específica. Então, não pode haver um compartilhamento de responsabilidades. Porque o grande problema é o seguinte, é a ação externa no sentido de anular os nossos atos. Quer dizer, eu acho que o objetivo da sua proposta é no sentido de aprimorar e reduzir custos, mas há também o problema de se a instância de julgamento é a unidade federativa que tem uma sede, tem um CGC próprio e está tudo legalmente estabelecido, quando isso acontece, a instrução no território e na sede do cal de origem, isso pode, aí eu queria até a opinião, se fosse possível, dos nossos assessores jurídicos, isso pode ser, eu pergunto, se isso poderá comprometer juridicamente causando a anulação dos atos do cal que faz esse julgamento. Eu queria até fazer, se isso pode comprometer, se alguém pode... Você quer dizer, o senhor Medeiros, se não me pede? É, preferia. Doutor Medeiros, o senhor... Eu posso repetir. Pode repetir. Ele vai repetir, eu peço que o chefe da assessoria se manifeste, não é? Assim, repetindo a situação, o colega Renato Nunes estabelece a possibilidade, numa situação de sessão como essa, a comissão de ética do Estado sorteado se deslocar para fazer a instrução, não é? E oitivas, provavelmente, no cal de origem. A pergunta é, se isso estiver estabelecido na resolução, se esse ato, depois que o processo vai ser transitado e julgado, ele pode ser arguído por uma das partes no sentido de anular o ato? É isso. Não. 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 Eu explico um pouco, melhor o que me ocorreu, talvez não esteja muito claro ainda, nem para mim, mas se você tem, no caso que aconteceu, um grande envolvimento de muita gente, o plenário inteiro está envolvido em uma denúncia, uma coisa qualquer, que tem que ouvir muita gente, é lógico que vai haver um prejuízo muito grande na instrução e na colheita desses dados se levar esse povo todo para um outro estado. Então, seria mais prático que a comissão que vai dirigir essa captação de informações, faça isso no estado onde estão os elementos e depois vai digerir o assunto e processar a decisão no seu estado. E é só essa separação que eu estava me parecendo necessária de estar prevista, só isso. bem, aí teríamos que ter outra redação com os parágrafos necessários para que ela fique clara. Eu até arrisco, Napoleão, me desculpe fazer esse comentário, a pedir vistas a esse processo. Eu acho que nós temos que dar uma, com base nisso tudo, dar uma amadurecida nesses aspectos em função de toda essa dúvida, essa inquietação e mais essas hipóteses. E a gente traz na próxima sessão. É uma sugestão que eu faço. Está certo. Bom, se o conselheiro pede vistas, eu acho que a discussão fica prejudicada. A discussão fica suspensa. Eu só queria colocar uma coisa. Esse deslocamento, as custas desse deslocamento, obviamente, seriam do cal que foi sorteado. De origem. Não, o cal de origem vai pagar diária para um conselheiro de outro cal? Bom, vocês têm que discutir isso. É necessário que discutam isso e... Estou pensando que se a gente ficar nesse processo, nós vamos gastar o dia para dizer que não vamos decidir nada, porque tem pontos que estão em dúvida. O pessoal está com dúvidas. Bom, você pediu vistas, fica suspensa a discussão, não tem problema. Eu só, eu queria fazer só um lembrete, porque no início da discussão foram colocadas algumas dúvidas que estão na gravação, se for necessário, a gente pode fazer a degravação para encaminhar, porque há dúvidas já postas com relação aos itens 7B e 7C. Então, talvez, a critério, a juízo do conselheiro que pediu vista, poderia já observar para... avançar nos outros itens e esclarecer junto com a comissão também, como for possível, para que quando retorne, retorne de modo mais simples de compreensão. Está bem assim? Mas há critério, a juízo, naturalmente, do colega conselheiro Renato Nunes. Então, bom, obrigado a todos. Pode retirar, então, o assunto. Peço que se copie, aliás, já está no Dropbox, não sei se está a versão atualizada e, se não estiver, que se coloque a versão que nós estamos discutindo. São 15 para as 5, temos tempo ainda de avançar no próximo item de pauta. Eu pretendia encerrar a tarde nesse item, mas eu acho que nós podemos avançar, porque amanhã nós retornaremos no 6.1 também. Então, se os colegas concordarem, nós entramos no item 6.5. Projeto de Liberação Plenária de Julgamento de Processo de Fiscalização nº 1-00-00-03-237-2013, Interposição de Recursos contra a Decisão do Plenário do Calgoiás, Interessado Associações Jardins Viena, Comissão de Exercício Profissional. Eu passo a palavra para o colega Janô para encaminhar a discussão. Por favor, Janô. Vou encaminhar a palavra para o relator do processo, conselheiro Hugo Segutti, que vai fazer o relato para esse plenário. Mas já foi votado na comissão, já tem o... Já, já tem, já tem. Por favor, Hugo. Colegas, depois de uma aula de processo do nosso colega Renato, vai eu aqui tentar ser parecido. Esse processo já foi lido protocolo acerca de recursos do plenário do CalBR no processo de fiscalização do Calgoiás, apreciação do parecer jurídico e do relatório e voto fundamentado do relator. Antes de iniciar o relato, aqui eu queria fazer um pequeno resumo. O agente de fiscalização do Calgoiás, ele fez a fiscalização num condomínio, constatou leigos analisando e fiscalizando projetos e notificou. é possível colocar notificação aí na tela? É possível colocar notificação na tela? Bom, resumindo, o importante na análise desse processo é a gente votar o que está escrito. notificou. Não sei se... Porque houve a constatação, houve a fiscalização, houve a constatação e houve a notificação, mas a notificação é isso aí. ele relata em visita ao local foi identificado a realização de análise de projeto arquitetônico e fiscalização de obras e não há registro da empresa junto ao Cal com o responsável técnico, arquiteto, urbanista por essas atividades. Foram constatados indícios de irregularidades na atividade técnica acima identificada confirmar a procedência de tais indícios junto ao sistema de informação e comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e, se o caso lavar, notificação para devida regularização. Inflação, pessoa jurídica sem registro no Cal, exercendo atividade fiscalizada por este Conselho. Capitulação, artigo 7º da lei 12.738 de 2010. Regularidade mediante registro da atividade técnica desenvolvida nos ditames da lei 12.378 de 2010 e resoluções do Cal ou da lei 5.194 de 1966 e resoluções do Confea. Então, observem, colegas, que ele está exigindo que o condomínio seja registrado no Cal. Essa foi a notificação feita. Então, vou fazer aqui o histórico. Trato presente relato de recurso interposto pela Associação Jardim Viena, administradora de condomínio residencial Jardim Viena, em face da redecisão do plenário do Cal Goiás no processo de fiscalização 1000003237 e protocolo SICAL 17478 4871 2015. Em 15 de março 2013, o agente de fiscalização do Cal Goiás, Eduardo Moller M. Silveira, matrícula 302, realizou visita ao local da sede da Associação do Condomínio Jardim Viena, com a seguinte descrição no relato de fiscalização. Quero abrir um parêntese aqui também. Não sei como é no Brasil, mas na minha região, lá em Porto Seguro, vários condomínios exigem índices urbanísticos mais rigorosos que o do plano diretor ou do Código de Obras. exigem que o projeto, antes de ir para a prefeitura, seja aprovado no condomínio. Os condomínios que eu conheço em Porto Seguro contratam empresas para fazer esse tipo de análise e com profissionais arquitetos. Então, aí está o relato, como já foi visto na foto na cópia do relatório de fiscalização. Nesta data, o agente de fiscalização entregou ao administrador da Associação Jardim Viena, Sr. Alexandre Fernandes Leão, uma notificação preventiva, onde cito o prazo de 10 dias para a apresentação dos RRTs referente à atividade desenvolvida no interior do edifício e sede da associação. Em 11 de setembro de 2013, não havendo manifestação da Associação Jardim Viena, o CAO Goiás emitiu uma nota nova notificação preventiva, dessa vez alertando sobre a aplicação da multa no valor de R$ 3.913,70, caso não ocorresse a regularização da situação dentro do prazo de 10 dias. A interessada recebeu a nova notificação no dia 16 de setembro de 2013, conforme a R Folha 6 do processo. Em 1 de outubro de 2013, passado o prazo legal estabelecido e não havendo manifestação da Associação Jardim Viena acerca da inflação de ausência de registro PJ no CAO, o agente de fiscalização Eduardo Moller lavrou o alto de inflação Folha 7 do processo e aplicou multa no valor de R$ 3.913,70, que foi recebida pela interessada no dia 15 de outubro de 2013, AR Folha 09. Em 30 de outubro de 2013, não havendo apresentação de defesa nem documentos para regulamentar o alto da inflação impetrado, o processo foi encaminhado para análise e parecer da Comissão de Ética e Exercício Profissional do CAO Goiás. Em 14 de novembro de 2013, a Comissão de Ética e Exercício Profissional do CAO Goiás proferiu o relatório e o voto fundamentado no qual manteve a multa e emitiu a decisão 145 de 2013 para comunicação ao interessado. Em 20 de fevereiro de 2014, o interessado entrou com recurso ao plenário do CAO Goiás contra a decisão definida pela Comissão de Ética e Exercício Profissional, onde, sinteticamente, há dois. Desta forma, resta evidente a ilegalidade da multa aplicada, uma vez que resta evidenciado que o fator determinante da obrigatoriedade ou não do registro em determinado órgão de fiscalização não se relaciona com as atividades desenvolvidas pela autora, autuada. É patente destarte a desnecessidade de registro da empresa autuada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Em 5 de maio de 2014, o agente de fiscalização, Eduardo Moller, encaminhou o processo para o plenário do CAO Goiás, onde foi decidido em 25 de junho de 2014, a manutenção da decisão pela aplicação da multa conforme decisão plenária 13 de 2014, folha 48 do processo, com a seguinte descrição. Considerando que o interessado não apresentou defesa dentro dos prazos estabelecidos, seguindo o processo à revelia, considerando que a interessada apresentou recursos alegando que as atribuições dos arquitetos e urbanistas são incompatíveis com os objetivos do condomínio, apresentou ata de assembleia constituinte dos cargos e organização administrativa e o estatuto social da Associação Jardim Viena, considerando que, de acordo com fiscalização, foi identificada a realização de análise de projetos arquitetônicos e fiscalização de obras conforme os objetivos do Jardim Viena, item 7, fiscalizar e a observância das restrições urbanísticas impostas ao Jardim Viena, atividade de fiscalizar, acompanhar, analisar e avaliar o desempenho dos responsáveis pela execução de projetos, obras ou serviços de arquitetura e urbanismo. Devem-se ser feitos por arquitetos urbanistas, considerando que a situação não foi regularizada, decidiu manter, mantendo a decisão da Comissão de exercício profissional em ensino e formação pela manutenção da multa. Em 15 de julho de 2014, o interessado recebeu a decisão do recurso apresentado ao plenário do Calgoiás e o boleto de pagamento da multa, com vencimento em 24 de 8 de 2014. Não aceitando tal decisão, a Associação Jardim Viena apresentou, no dia 14 de agosto de 2014, novo recurso, dessa vez, ao plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Brasil, CalBR. Em 13 de fevereiro de 2015, a Comissão de Exercício Profissional do CalBR solicitou à assessoria jurídica do CalBR um parecer para esclarecimento de dúvidas e questionamentos levantados pela CEP durante a análise do processo. Em 6 de março de 2015, a CEP CalBR recebeu a informação jurídica número 1, entregue à CEP pela assessoria jurídica do CalBR e que passa a fazer parte desse processo. Análise. Analisando o histórico do processo e utilizando o documento Informação Jurídica Número 1, elaborado pela assessoria jurídica do CalBR, a pedido da CEP CalBR, destaca os seguintes parágrafos do parecer jurídico recebido, onde a grifo é nossa. Tipificação configurada pelo fiscal e confirmada pelo plenário do Cal Goiás não gera obrigatoriedade de registro no Cal, na medida em que a citada fiscalização por parte do condomínio, quanto à observância das restrições urbanísticas, nada mais é do que uma das atribuições que a associação possui com vistas a zelar e praticar atos em defesa dos interesses comuns de toda associação, tanto quanto um síndico zela pelo condomínio. Diante dos fatos, não havendo demonstração inequívoca de que os objetivos sociais da autuada hora recorrente não são privativos de arquitetos urbanistas, entendo que ilegal a existência de registro da associação junto ao CAL. Não obstante, o entendimento quanto à ilegalidade de exigência de registro junto ao CAL pela associação hora recorrente, verifico que, ainda que existente análise de projetos arquitetônicos e fiscalização de obras naquela associação, deveria o agente fiscal do CAL Goiás esclarecer por quem estava sendo feito com vistas a apurar se por profissional habilitado ou se por leigo no exercício ilegal da profissão. Desta forma, não tendo ficado demonstrado nos autos por quem era realizada análise de projetos arquitetônicos e ou fiscalização de obras, não há elementos para imputar responsabilidades. Conclusão. com fundamento nos fatos acima expostos, apresento as considerações abaixo e concluo o relatório. Considero que não há identificação objetiva do profissional ou profissionais, arquitetos e urbanistas ou urbanistas ou de outra área de formação que estaria em tese, atuando em nome e amando da pessoa jurídica aqui recorrente em área adestrita arquitetura e urbanismo. Considero que a não identificação objetiva, clara e inteligível e a identificação dos fatos tidos como irregulares igualmente não cuidaram de ser claramente descritos de forma a dar precisão à atividade irregularmente verificada em campo. Por fim, considero que inexiste qualquer vínculo entre o exercício de arquitetura e urbanismo e o descrito no objetivo social da entidade recorrente. concluo por fim pela não procedência do presente. Voto. Pelo presente voto e relatório fundamentado, venho recomendar a CEPCAL BR o deferimento do recurso da interessada e o consequente arquivamento dos autos seguidos de comunicação dessa decisão ao CAU Goiás e à parte interessada. 12 de março de 2015, Hugo Seguchin, conselheiro relator. quer fazer a leitura já da deliberação da comissão também? E a outra deliberação plenária? E depois abrimos a discussão. O plenário do Conselho de Arquitetura e Humanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1 do artigo 9 do Regimento Geral do CAU-BR, reunido ordinariamente em Brasília no dia 26 de março de 2015, após análise do assunto em epígrafe, considerando o relatório e voto fundamentado às folhas 90 e 91 dos autos, apresentados pelo conselheiro federal Hugo Seguchin, membro da comissão de exercício profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo Brasil, CEP-CAU-BR, e considerando a deliberação CEP-CAU-BR 03 2015, folha 92 dos autos, deliberou conhecer o recurso interposto pela interessada e dar-lhe provimento, determinando o arquivamento dos autos e remeter os autos ao Conselho de Arquitetura e Humanismo de Goiás, Calgoiá, GEO, com as devidas providências. Certo. Certo. Obrigado, Hugo. Então, em discussão, o relato para esclarecimento de dúvidas, porque o colega Napoleão, não há mais inscritos por enquanto. A questão que se coloca no relato é saber se, finalmente, a análise desses processos dentro do condomínio, desses projetos que estavam de acordo com as normas, era feita para o profissional habilitado ou não? Porque me parece que o CAU, no caso do CAU-F, não houve essa, a fiscalização não chegou a constatar isso, nem de sim, nem de não. Então, essa dúvida é complicada porque pode ser que estejamos diante de uma situação de exercício ilegal, porque, na verdade, caberia a pessoa jurídica, no caso, o condomínio, como normalmente se faz, contratar empresa ou profissional autônomo com especialização, com formação em arquitetura e urbanismo, para realizar o trabalho de análise. Então, realmente, para o CAU-BR não chegou a informação. Então, de certa maneira, a demanda é justa do recorrente, mas a gente fica nessa dúvida. Sim, mas quem que fazia realmente a análise lá? Eu quero. Eu acho que está havendo uma confusão, inclusive o Hélio, como também eu estava esclarecendo aqui. Na verdade, não é uma questão de quem julga. Na verdade, essa obra específica era uma obra da administração do condomínio, não era uma casa dentro do condomínio. Lá dentro do condomínio, existem, sim, arquitetos que analisam e avaliam e os projetos de dentro do condomínio são regularmente anotados no conselho. Todos os profissionais, como qualquer outro profissional. A questão era uma obra do condomínio que não tinha arquiteto, que o condomínio assumiu essa obra. De certa forma, é um exercício legal da profissão. O condomínio assumiu a obra como ele... Então, assim, não era uma obra de uma residência ou de nada que estava sendo feita dentro do condomínio, que fosse de um terceiro, de um outro arquiteto, um clube, um salão, era uma obra da administração do condomínio. Colega Cássia. Depois eu retorno ao relator, está bem? Eu imaginei isso também, mas, pelo que o colega Hugo colocou aí, o que me parece que houve foi uma notificação um pouco falha na fiscalização. Então, e aí, o que acontece? A gente acabou há pouco tempo de dizer que a gente vai julgar o que chega no processo. Então, a informação que a conselheira Lana traz, me parece, que, pelo que foi apresentado aí na notificação, não ficou claro. Então, é o que o colega Napoleão falou. De repente, a gente aqui vai inocentar uma pessoa jurídica que está fazendo algo incorreto, mais por culpa, de certa forma, de uma notificação feita de forma incorreta, feita parcialmente. Então, acho que isso aí mostra a importância do agente de fiscalização ao relatar o fato. Porque se... Por isso que eu acredito que ele fez a questão de mostrar o documento de notificação do fiscal do Cal Goiás, justamente para, não sei se foi isso, Hugo, mas para justificar que essa... A forma como ele colocou ficou muito sem base para o conselheiro aí entender que seria uma obra do condomínio. Entendeu? Eu entendi assim. Pela notificação ficou muito ampla a notificação, muito generalizada, generalista. Desculpa. Presidente. Hugo, o relator, a qualquer tempo, pode pedir a palavra para esclarecer. Nós temos inscrito também o colega Janot e o colega Manuel. Prefere ouvir os dois ou quer se manifestar já? É rápido. Então, depois... É bastante importante que há a falha da notificação. O fiscal notificou uma pessoa jurídica que não tem necessidade de ter registro no CAL a se registrar no CAL. Esse é o erro que nasceu, ou seja, nasceu morto. Lana, esse processo que se relata é outro. Já temos conhecimento desse processo que você está falando. Mas é outro processo. Não, esse processo é da administração. Não, da obra é outro processo, é semelhante. É, porque é na verdade que é novo. E, Cássia, obrigado. Pela ordem, nós temos o colega Janot, Manuel, Gislaine. Colega Janot. Eu só queria confirmar as observações que foram feitas, eu acho que são extremamente procedentes, todas essas. porque isso vai realmente de encontro quando você tem uma instrução de um processo que gera dúvida ou deixa um espaço aberto, você não pode julgar em cima do abstrato, você tem que julgar o que dizem os autos. Eu não posso julgar em cima de suposições. Eu vou ler só um trechinho do nosso parecer jurídico daqui do CalBR, que me parece bastante interessante, porque o que ele pede é o registro dessa empresa no Cal. E, lendo, a tipificação configurada pelo fiscal e confirmada pelo plenário do Cal Goiás não gera obrigatoriedade de registro no Cal, na medida em que a citada fiscalização por parte do condomínio, quanto à observância das restrições urbanísticas, nada mais é do que uma das atribuições que a associação possui com vistas a zelar e praticar atos em defesa dos interesses comuns de toda associação, tanto quanto um síndico pelo condomínio. Veja só, ela pode, sim, fazer uma determinada obra. Para isso, ela tem que contratar um arquiteto, como acontece. Ela contrata um arquiteto, esse arquiteto ou uma empresa qualquer que vai fazer a devida RRT, mas não, ou devida RRT, mas não querer atribuir a uma empresa que no seu estatuto, que nas suas obrigações, nos seus objetivos, não tem essa função de uma obrigatoriedade, de uma multa por algo que não lhe confere, que não lhe compete fazer. E é essa que é a questão que foi bem relatada e bem comentada por Lana, por todos aqui. É isso. Então, eu acho que daí o fato de a gente estar apoiando essa resolução. Eu acho, só para tentar entender melhor, existe uma situação que é normal e corriqueira, ou seja, as prefeituras têm os seus fiscais que não são profissionais formados nem registrados em lugar nenhum. Ele é um fiscal da prefeitura. Ele vai verificar a obra se está certo ou não. Ele precisa ser profissional para isso? Vamos lá. Vamos seguir aqui pela ordem. Nós temos inscritos aqui o colega Manuel, a colega Gislaine, a colega Lana e o colega Luiz Ildebrando. São Paulo, não. Bom, eu acredito diante desse relato... Então, vamos pela ordem aqui. Colega Manuel. Eu acredito diante desse relato está meio confuso para se tirar uma conclusão. A minha sugestão é devolver esse processo e pedir mais detalhes, se for até uma diligência desse fiscal para trazer mais informação para ser relatado, porque dessa maneira fica difícil. E outra coisa que eu vejo é o seguinte, antigamente o CREA hoje está passando em nossas obras que nós temos e ele está exigindo, ele notifica o proprietário, se só um arquiteto que está fazendo a obra, eu sou obrigado a levar uma documentação para isentar o meu cliente junto ao CREA de levar um processo, eu levar a documentação mostrando que a obra está a cargo, a responsabilidade do profissional, do arquiteto. O que ocorreu aí que eu vejo é o seguinte, essa empresa ela deveria também atender ao pedido do fiscal ou a empresa ou o condomínio mostrando que essa obra existe um profissional, seja ele engenheiro que está fazendo essa obra, mas que ele mostrasse uma documentação, ele não mostrou nada, eles ignoraram uma ação nossa e não foi mostrado nada para o calvo. então eu acho que a gente tem essa autoridade também para chegar a exigir essa documentação, independente se é do condomínio, alguém tem que mostrar o documento, o que não pode é a obra ficar lá, se mostrar o documento que existe o responsável técnico para essa obra, ou de construção, ou de projeto, então que eles apresentem o documento, mas diante desses fatos, o meu pensamento é que esse processo volta e traga mais informação para se tirar uma deliberação. Vamos adiante, mas já é recurso, viu, Manoel? É recurso, não é um processo em curso, é recurso já em segunda instância do colega. Se eu estiver errado, me corrija, por favor, Hugo, ou o colega Manuel também, se eu estiver enganado. Colega Lana, na sequência, não sei se o Renato, não? Colega Lana, na sequência, colega Luísa Del Branco. Tá. Deixa eu deixar bem claro. Eu concordo com o parecer, porque o problema é que há um vício de origem como foi gerada a notificação. Agora, o que está acontecendo neste e no outro processo, que é a mesma coisa, é que o condomínio está fazendo obras sem ter um arquiteto responsável. o carimbo sai no nome da administradora do condomínio. Ou seja, não tem arquiteto responsável nem no projeto da administração, nem no projeto de paisagismo do lago, não existe arquiteto responsável por esses projetos. Ele exige nem nesse, nem no outro que está fazendo lá. O problema é que a administradora do condomínio está se responsabilizando pelos projetos. Não existe arquiteto responsável, nem arquiteto, nem engenheiro, e, quando ela é notificada, ela desconhece o tema. Todas as obras que são feitas dentro do condomínio, que não são da administradora do condomínio, têm arquiteto, casas, tudo, que são de particulares. As obras do condomínio, ela põe o carimbinho dela e não tem profissional e não são registrados. Obrigado, Ana. Colega Luiz e o Debrando, na sequência, o colega Clênio. Essa situação fez a fortalecer a questão dos seminários que o Janot falou. Até a gente discutiu essa questão de trazer os fiscais, o gerente da fiscalização para esse seminário, que a gente vai acontecer em julho e em outubro, e trazer esses problemas que estão acontecendo aqui hoje, trazer e debater no seminário. E bem como também trazer para o seminário aquelas boas práticas em fiscalização. Então, essa é uma das questões que a gente deve levar e discutir nesse seminário. Vamos lá. no assunto em discussão. Colega Clênio. Presidente, eu só queria deixar uma recomendação, fazer uma recomendação, na verdade, em relação à deliberação. Não, aliás, a deliberação, não, porque vai ser julgado. Eu acho que a gente tem que julgar o processo no caso concreto, os fatos. A notificação foi preenchida irregular, a questão do condomínio, etc., e aí julgar isso aí, e recomendar que a comissão encaminhe alguma nota, alguma coisa para o CAL, no caso de origem do processo, e aí sim, o CAL lá averiguando outro problema, aí abre outro processo, que não é esse, não tem nada a ver com esse processo, abre-se outro processo para averiguar essa questão aí. Mas esse processo, acho que encerra-se aqui. É isso. Obrigado, Clênio. Colega Napoleão, na sequência, colega Gislaine. Vamos pensar em termos de processo. A discussão agora é o seguinte, há uma irregularidade de exercício profissional neste caso. O que se constatou, o trabalho da comissão, bem elaborado, pelo relator, é de que houve um erro, um erro na autuação e na fiscalização. Houve um erro de ação do CAL estadual. Isto não, isto não, isto não nega, não denega a existência da irregularidade. A conselheira Lana aqui estabeleceu a informação e existe uma atividade legal por parte de um administrador desta instituição civil lá, este condomínio. Este fato continua a existir. O fato gerador do processo, ele continua a existir. Ou seja, não obrigatoriamente esse processo, mesmo aqui estando em segunda instância, ele tenha que ser arquivado e se instaure um novo processo. Esse processo pode voltar para a primeira instância para que se retifique a atividade de fiscalização e que se reinstaure a denúncia da irregularidade em relação ao exercício profissional, que nós estamos percebendo. Existe isso. Então, de certa forma, a multa, ela tem sua legitimidade na medida em que está sendo apenado o exercício legal da profissão. a multa é uma sanção prevista na lei que nos dá esse direito. A única forma que podemos fazer é essa. Quer dizer, não é um crime, é uma contravenção, mas a lei prevê a possibilidade da multa. Então, eu acho que esse projeto teria que ser reconstituído. E aí, a fiscalização, lá no caldo de origem, vai ter que retificar a sua atividade, mas não se pode estabelecer assim. por uma falha, por um erro técnico, se não se restituir, digamos assim, o que deve ser legalmente correto. Porque, se não, veja bem, por conta dessa tecnia, dessa tecnia, uma burla à lei continua sendo realizada. Uma burla à lei, que é o quê? Exatamente, é o exercício legal da atividade de arquitetura e urbanismo, por parte de quem faz. Então, é preciso que esse processo volte à primeira instância e seja reinstruído de acordo com a fiscalização agindo de maneira correta, para que realmente ele volte para cá. Não precisa criar um novo processo. Por quê? Porque um novo processo significa ampliarmos as despesas, os custos e ações vãs. Quer dizer, vai e volta, isso é perdulário, pode sim. pode sim. Existe esse instrumento na processualística, você pode restituir, reconstituir um processo. Não precisa arquivar e abrir um outro processo, uma outra fiscalização, uma outra oitiva, tudo isso existe, é constatado. Houve um erro. Um erro também de origem é que o fiscal encaminha, pelo que eu entendi, o agente fiscal encaminha ao plenário. quer dizer, na verdade, o agente fiscal, de fato, ele não executa a multa. Quem aplica e executa a multa é exatamente o conjunto dos conselheiros, através das comissões do plenário. Então, vamos lá. Então, isso é outra coisa que tem que ver. Mas eu acho que o processo não está perdido. Se você distinguir esse processo aqui, vejam bem, uma multa legítima de exercício ilegal da profissão vai ser extinta. Então, eu não concordo. Eu acho que deve ser devolvido o processo ao caldo de origem para que ele seja reinstruído da maneira correta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para dar a condição de todos se manifestarem. Coréga Clênio, em segunda intervenção. Depois, a colega Gislaine. Conselheiro, eu entendo essa questão, mas eu acho assim, que nós estamos julgando o caso concreto. A comissão, identificando, e foi identificada aqui pela plenária que realmente existe um problema de origem, é material a questão, foi instruído, o processo foi mal instruído. A comissão, por sua vez, trouxe a julgamento... Só um instantinho, Clênio. Eu peço que... Eu peço... Atenção. Eu peço aqui a atenção à intervenção do colega Clênio, para que possamos avaliar todos os argumentos que estão postos sobre a mesa aqui. Desculpe, Clênio. A questão, assim, a comissão trouxe a julgamento, o processo, acho que a gente tem que julgar o caso concreto. Foi identificado o problema. Eu acho que tem que se recomendar que o CAL, de origem desse processo, que identificou, que está identificado, ou pelo menos subentendido, que existe o exercício legal da profissão dentro do processo, mas que tem que ser apurado, me parece, lá pelo CAL de origem. E esse processo, inclusive, sendo aberto um novo procedimento pelo CAL de origem, ele pode ser resolvido lá mesmo, não precisa vir para cá. Então, ele pode ser resolvido lá. Então, assim, esse é o meu entendimento, que eu acho que esse processo, no caso concreto, no que a gente está avaliando, eu acho que ele pode ser definido aqui, e com certeza a comissão acho que tem que fazer esse trabalho de fazer uma interlocução com o CAL de origem do processo, para que ele realmente apure os fatos e, havendo realmente constatado o exercício irregular da profissão, que está subentendido dentro desse processo, que aí sim abra um outro processo e dentro do próprio CAL pode ser feita a instrução e o julgamento sem que venha até o CAL-BR. E esse processo a gente tem que fazer um ping-pong com relação a ele. Até porque o CAL pode agir de ofício. Bom, já há uma solicitação para se ouvir a assessoria jurídica, mas ainda temos a colega Gislaine. Sim? Bom, então, vou pedir aqui uma informação da assessoria jurídica com relação... Porque é um processo em grau de recurso. Temos que verificar se podemos interromper assim. Por favor, Medeiros. Tem um microfone aqui livre? Um microfone sem fio? Tem? Obrigado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores conselheiros. O tratando-se de um recurso é um direito do recorrente que o recurso dele seja julgado. O processo não pode voltar à instância de origem para ser consertado. Isso é um princípio constitucional do direito ao duplo grau de jurisdição. Se a parte recorreu, o órgão julgador tem que julgar pelo sim ou pelo não. Não pode consertar o processo para que outro julgamento seja emitido. E, naturalmente, como o Pleno colocou, e eu enfatizei aqui, que o CAL pode agir de ofício. Se está constatado, então, que se abra um outro processo para tratar do que foi constatado. Hugo, nós temos a colega Gislaine que tem ainda uma observação. Você prefere falar agora ou... Vamos lá, Gislaine. Bem, as minhas observações, não vou entrar no mérito, porque eu acho que o mérito já está esclarecido muito bem pelo colega Clênio e pelo nosso assessor aqui. Eu queria fazer umas observações com relação ao trâmite desse processo. Se puder botar novamente ali, são três observações a respeito do trâmite do processo lá no CAL Goiás. Se puder botar novamente ali, por gentileza, o texto do relato. O relato original. Ali... Tem uns três momentos que a gente tem ali... É, que agora já faz tanto tempo, eu lembro de dois. A fiscalização do CAL Goiás, ela notificou e autuou. Em algum momento, em momento algum, aparece a CEP do CAL Goiás tratando da questão da multa. Não se observa nesse processo a atuação da comissão com relação à multa. Posteriormente... Pode passar, por favor. Posteriormente, fala que o agente da fiscalização, ali embaixo, em 5 de maio, o agente da fiscalização encaminha o processo para o plenário. Como é que o agente da fiscalização vai encaminhar o processo para o plenário? Quem encaminha o processo para o plenário é a própria comissão. Então, vamos... As observações aqui são no sentido de a gente tentar aprimorar os nossos atos, naturalmente. Mas está claro que esse processo, aparentemente, não passou pela comissão de ética, a comissão de desculpa de exercício profissional do CAL Goiás, ela tramitou da fiscalização diretamente para o plenário. Notificação, autuação direto para o plenário. Se nós formos levar ao pé da letra isso que eu estou falando, esse processo não poderia ir adiante, porque ele está cheio de vícios de tramitação. Fora o mérito que a gente já discutiu aqui. Então, me parece que os colegas, ao receberem um processo com esse tipo de situação, poderiam imediatamente considerar o vício de origem que eu não estou aqui defendendo essa ideia. Eu acato o que já foi conversado aqui. Mas eu assinalo que a gente tem que observar também os detalhes processuais. E esse aí está totalmente cheio de problemas. Certo. O colega Fernando Costa estava inscrito, mas já se sentiu contemplado aqui no que já foi discutido. Colega Hugo. Bom, eu enfatizo aqui respondendo ao conselheiro Napoleão que a multa é pela falta de registro, não pelo exercício ilegal. Infelizmente, não houve por parte da fiscalização a prova concreta. ele não se preocupou em comprovar o ato que ele observou e capitulou de uma forma que ficou vulnerável e não teve vai perder o recurso. bem, pergunto então ao plenário aqui, se já está informado, se podemos concluir a discussão e entrar em regime de votação sobre a deliberação apresentada. Podemos? Então, vamos lá. Então, os que acompanham o relato da comissão exercício profissional digitam um, os que forem contrários digitam dois, os que quiserem se abster digitam três. Então, podemos ir? Podemos. Então, em regime de votação. Então, em regime de votação. Rondônia? Pronto? Todos? Pronto. Concluída a votação, pode abrir o resultado. Rodrigo, por gentileza. Então, aprovado o relato, com 22 votos a favor, dois votos contrários e duas abstenções. Aprovado. Obrigado. Bom, alguma consideração final da comissão ou do relator? Não? Então, não, não. Colega Napoleão. Que encaminhasse uma recomendação sobre esse processo ao CAL Goiás, apontando todas as falhas que se objetivamente eu pediria à comissão que encaminhasse ao CAL de origem uma avaliação desse processo, apontando todas as falhas de todos esses encaminhamentos, porque, de certa maneira, é muito desgastante para esse plenário ter que fazer esse tipo de encaminhamento sabendo que houve uma atividade ilegal que não foi autuada nem foi fiscalizada. e mais, a questão do trâmite e da existência do conselho e dos conselheiros. O que eu percebo é que, em relação ao exercício profissional, que eu tenho observado, pelo menos no meu estado de origem e outras conversas que a gente ouve, é que existe realmente uma indefinição muito grande de ações, a forma de fiscalizar, o que fiscalizar, quem decide. Eu já tive a oportunidade de, por acaso, no meu estado, corrigir a ação da fiscalização por coincidência, por estar lá, porque simplesmente iam fazer uma coisa absurda com orientação completamente maluca, não é? Sem passar pelo trâmite da comissão. Quer dizer, os conselheiros têm que assumir a responsabilidade das decisões desse conselho. Eu estou falando disso dos estaduais. Então, o que a gente vê palatinamente é isso e cada vez mais os assessores dos estados começam a tomar decisões por conta própria, pela ausência, pela omissão, e a omissão é a falta ética também, não é? Então, eu queria que se recomendasse de maneira muito clara, objetiva, todos esses pontos que foram aqui constatados para esse cal, para que eles refaçam, inclusive, e que autuem, se está havendo esse exercício legal, que eles, de fato, autuem, não é? De maneira correta, de maneira justa, uma atividade legal que está acontecendo lá. Pelo que se viu aqui, isso está acontecendo. nós não podemos deixar passar isso em branco. É isso. Obrigado. Obrigado, Napoleão. Alguma observação a mais sobre o assunto? Acredito que a colega Gislane pode contribuir também na recomendação, com alguma anotação, das questões processuais, em apoio à comissão de exercício profissional. Bem, já são 5h35, acho que nós podemos encerrar a sessão hoje, ao invés de entrar em novo ponto de pauta, e amanhã iniciamos a discussão. Está bem? Não, não tem uma hora. Está bom? Então, agradeço muito a presença e a participação de todos e os convido para iniciarmos a sessão amanhã, às 9h da manhã. Muito obrigado a todos. a todos os seres humanos aqui presentes. A todos os seres humanos Legenda Adriana Zanotto Tchau.